Muito boa noite a todos! Vamos começar mais uma sessão de Hell's Rabbils. É a nossa 16ª sessão de Hell's Rabbils. Bem, vocês devem estar me vendo aqui agora, a gente está começando a colocar a webcam nas streams, por enquanto só do Mestre. Se os jogadores vão querer entrar ou não nisso, eu acho que não, mas enquanto tem problemas do Mestre. E vamos começar o jogo então. Bem, na última sessão de Hell's Rabbils, vocês continuaram explorando aquela dungeon. Aquela dungeon lá que era conhecida como o antigo Covil das Aranhas Cinzentas, que era uma vida de Ladinos, de Quintargo, que há muito tempo atrás foi desbaratada pela Ordem do Sonar da Torrente, que faz parte dos Sabinos. E ele falou para vocês que, por ser um local que a ordem dele foi responsável por desbaratar, ninguém, nenhuma sociedade sabia sobre ela, só realmente as pessoas da Ordem sabiam. Então era um local grande, espaçoso, que era um Covil de Ladinos, então é um lugar teoricamente seguro e fácil de esconder, e ninguém sabia que existia, era um local que praticamente não existia para qualquer outra pessoa. Então seria uma boa... Um lugar perfeito para rebeldia. Exatamente, um lugar perfeito para vocês conseguirem se esconder, para fazer rebelião crescer. Então vocês começaram a tentar, como posso dizer, ir para o local e limpar o local, que acho que vai ser algum monstro, alguma coisa assim, para vocês poderem ir para lá, mas logo na saída do local, eles foram atacados por um Facilers Stalker, alguns Facilers Stalkers. Eles estavam lá vestidos de bêbados, né, e meio que armaram uma emboscada para vocês, tentando matar vocês. Mas vocês conseguiram vencer os Facilers Stalkers, derrotaram eles, capturaram um deles e levaram esse um vivo para a Toothianail, que é a taverna da Cetrona, que é a irmã do Sabinus, onde o Sabinus também estava localizado. E lá, vocês começaram a tentar interrogar o Ka'ar e tal, e descobriram que ele tinha alguma ligação com o culto de Mahatala, que é uma... como que fala mesmo? Ela é uma meretriz do inferno. É o nome que se dá aos... Uma duquesa? É uma meretriz o nome certo mesmo, que vocês usam aqui. Os... no inferno, né, os... os arquidevils, os autodemônios, são os mais fortes, homens, e as mulheres chamam de meretriz do inferno. E ela era uma meretriz do inferno, ela era um demônio de alto nível do inferno. Diabo, desculpa. E ele era envolvido nesse culto aí. E estava difícil de conseguir extrair informações dele de boa, porque o cara parecia ser bastante... Que eu posso dizer... endocrinado a não dizer nada. Então vocês estavam tentando conseguir meios mágicos para isso, para conseguir extrair informações dele. Mas nesse meio tempo, vocês acordaram no dia seguinte, né, e a casa havia sido arrombada. Ele havia sido morto. E, aparentemente, uma das pessoas que morava lá, junto na taverna, que era a Locula, que era a vizinha da taverna... Cadê a Locula, Locula... Que era a Locula James, que era uma loja de doces vizinha da taverna, tinha sido raptada junto. Então vocês usaram magia para descobrir onde estava essa galera, e descobriram que foram todos levados lá para aquela dungeon, onde vocês tinham que ir. Que era a antigo covil das aninhas cinzentas. Então vocês foram para lá, para ver o que estava acontecendo, e começaram a enfrentar um monte de criaturas. Entre elas, vocês enfrentaram cultistas, de Mahalatala. Uma coisa interessante entre as cultistas, é que elas eram todas changeling. Changeling é uma raça de meia-rags aqui de Golara. Então, a mãe delas é uma raga, uma raça de bruxa selvagem, que não existem homens-rags, existem mulheres-rags. Então, para elas se reproduzirem, elas costumam enganar, raptar, lubriar, humanoides normais, ter relação com eles. E se nascer menina, normalmente essa pessoa que nasce é uma changeling. É uma mulher, assim, humana, com alguns traços diferentes, como por exemplo a cor dos olhos e tal. E quando ela se tornar mais velha, ela vai se transformar em uma raga, ela vai se transformar em uma bruxa completa. Então, tinha várias cultistas dessas lá, que vocês enfrentaram. Tinha um demônio, não sei se eu vou achar ele aqui, se eu guardei ele, deixa eu ver. Hum, tinha um diabo, aliás. Que era o Elgadazon, The Hateful. E, o mais importante, eles mantinham alguns reféns lá dentro desse covil. Tinha algumas crianças, que eram muitas de refém. Que eram, basicamente, dois adolescentes que foram raptados dos pais deles, né? Que estavam próximos de virar adultos. Que tinham se oferecido para uma ralatada quando eles atingissem a maioridade, né? E a Lukula, que era a pessoa que tinha sido originalmente raptada por eles lá. Então, vocês tiveram uma luta bastante complicada, com um monte de cultistas. Mais uma mulher que parecia ser a líder deles. Mais esse Elgadazon aí. E conseguiram impedir que eles matassem a Lukula. E conseguiram salvar todo mundo. Porém, existem mais algumas salas para serem exploradas lá dentro. Eles queriam continuar explorando, mas a Lukula não. Vamos embora daqui, vamos embora daqui. Aqui é perigoso, vamos embora daqui. Mas, depois de conversar lá, vocês decidiram que algumas pessoas iam embora com a Lukula. E outras iriam explorar o resto da Dungeon. Bem, quando isso aconteceu, a Lukula mostrou a verdadeira face dela. Ela tirou esse tapa-ouro dela aí. E ela também era uma Changelin. Ela também tinha uma de duas cores. Ela era, na verdade, a líder daquele culto. E lá, lutou com vocês. Vocês derrotaram ela. E aprisionaram ela. E voltaram para a taverna lá. O Unhas e Dentes. Com a intenção de interrogá-la, se eu não me engano. E estamos nesse momento aí. Deixa eu só achar o Unhas e Dentes aqui. Já mudou a ideia. E vocês estão aí. O Unhas e Dentes. Estão todos vocês aí. Bom... Eu, Lorde. Então... Como eu estava dizendo sobre o plano. Primeiro lugar, Amber. Que comoção toda foi aquela? Como é que é? Fala de novo, hein. Que comoção toda foi aquela? Nós dois estávamos aqui na sala. Enquanto a mulher discutia com você. Sobre o fato de você ser filha de não sei quem lá. É só para... Vocês estão no caso. Sei lá eu, velho. Sei lá eu. Tá. É coisa da cabeça dela. Você acha que você conseguiria utilizar isso um pouco a nosso favor? Não sei. A ideia é mais ou menos o seguinte. Enquanto pode ser muito fácil ela resistir a magia que eu tenho para ler os pensamentos dela. Existe uma forma dela não ter a opção de resistir. Que ela não saber que eu estou fazendo isso. E é por isso que eu quero contar com todo mundo do grupo. Para vocês distraírem ela. Enquanto eu, de lado, vou conversar com alguém. Eu estava imaginando em fazer isso com alguém que não estivesse sabendo do plano. Para que ninguém... Para que em nenhum momento a gente atraísse a atenção dela. Então eu estava imaginando em falar com os sabinos. Simplesmente porque... Bom, ele não está exatamente no grupo. E seria uma conversa simples sobre a cidade. Sobre locais mais secretos. Em que pode haver outros cultos. E aí, enquanto isso, o resto do grupo pode mantê-la ocupada. Para que ela não perceba que existe... Que essa magia está sendo usada. Uma coisa que eu posso fazer... É tacar tipo... Um milhão de debuffs nela. Se tudo der certo... Uma magia que eu posso jogar nela que é muito forte... É o Bistow Curse. O Bistow Curse ela toma menos 6 em uma habilidade que eu escolher. Pode ser, por exemplo, menos 6 em Wisdom. Pode crer? É, isso já ajuda bastante. Principalmente porque... Você também tem meios de fazer, acho que... Diminuir a percepção dela, né? No caso seria o Sense Motive, que seria o Poe. Exatamente. Só que para eu jogar o Bistow Curse nela... Eu tenho que primeiro dar um Evil Eye. Para ela tomar menos 2. Posso tentar dar um Miss Fortune. Para ela ter que rolar 2 e escolher o pior. E ainda eu fiz isso na batalha e ainda não consegui. Pode crer? Não, não. Apesar de que... Peraí, eu acho que eu tenho uma magia aqui que eu acho que pode ser útil. Mas... Quanto... É... Não, porque eu tenho uma magia que chama... Touch of Idiocy. É... É... Mas... Comece a fazer isso mais como... Como se vocês estivessem com raiva. Exatamente para ela não... Para... Para... Distrair ela ao máximo. Do fato que a gente está tentando retirar informações dela. Beleza. Caio, a gente dormiu já? O que aconteceu? Não. Vocês podem dormir. Eu vou tentar ler sobre os documentos que tinham lá. Tinha bastante coisa. E eu vou ajudar o Fael. Então... Tá, eu... Eu tinha ido caçar aqueles pergaminhos, aquelas coisas, pá. Lembra? É, a gente tinha feito isso. Aham, aham. E... Que que foi as magias que eu peguei? Cadê as magias aqui, porra? Eu não coloquei elas, né? Meu caralho, viu? Muito obrigado ao Valtar e Fur por ter juntado aqui o nosso canal no Twitch. Muito obrigado. É, eu lembrei aqui. Pathfinder, RPG, LID, Dungeons & Dragons. Beleza, aí eu vou dormir e vou preparar essas magias aqui, Caio. Beleza, vocês vão deixar a Lucula aonde enquanto vocês dormem? Vão deixar ela aqui nesse local? Vocês querem levar ela pra algum outro local? Ah, a gente pode botar ela num quartinho. E... E eu acho que a gente tem que ficar vigiando ela, tipo... A Cetrona falou pra vocês. Olha, gente. Isso aqui é uma taberna de família, de respeito. Eu não acho que seja bom manter uma pessoa presa aqui. Tá bom, né? Os agentes podem desconfiar de alguma coisa. Vai pro nosso esconderijo. Não pode deixar lá na sua casa? Ó, Amber. Pode ser. Vamos até lá, Amber. Acho que... Não acho que seja uma boa levar ela até... Sim, pode ser. A Cof House também. E quem tanto vai ficar vigiando ela? Ou sabendo o solo? Todo mundo que... Nós todos aqui a gente faz turnos. Se você quiser ajudar, você é bem-vindo. Eu estarei lá com os meus... Os meus haunites. Queremos vigiá-la. Vamos lá. É bom que coloque em poucas pessoas. Pois, se tiver em poucas pessoas, ela pode usar os seus truques mentais para controlá-los. Eu não confio nessa mulher. Lembre-se de deixá-la sempre amordaçada também. Amordaçada, amarrada. Enfim. Sim. Apenas para dificultar o máximo possível qualquer tentativa dela. Beleza. Então, como que vocês vão transportá-la daqui onde vocês estão, da Tooth & Nail, até a... Esqueci como chama o negócio da Amber lá. Eu gostaria de dizer Bag of Holding, mas acho que é o grupo errado. Estão todos aqui, ó. Ah, então. Provavelmente pelo esgoto. Eu sei o momento. Ou... Se o Papo conseguir fazer com que a gente não seja visto. Ou ela não seja vista. Qual a ideia? Vai tocar invisibility nela? Ou invisibility ou disguise order. O meu... Ah, bom, deixa que ela não arranja problema pra gente, eu tento escapar. Porque pode ser bastante estranho. É... A vantagem do disguise order é que dura um pouco mais que invisibility, né? Mais ou menos o dobro. Não. Mais ou menos 10 vezes mais. Então, dá pra deixar ela disfarçada simplesmente de um animal bestial do esgoto que a gente tá simplesmente levando como caça. É, a gente pode deixar ela desmaiada e pronto. Ah, é uma ideia. Desmaia ela, porque a gente chama o animal e a gente carrega ela. É. Vamos lá. O Sabino se colhando pra vocês assim, quando vocês estão por desmaiar e ela pra carregar, sabe? Não tá achando atitude muito laufo. Tem uma ideia melhor assim. Eu também não tenho outra ideia pra isso. Eu também não tô gostando também. Sabe aquelas tias velhas que estão praticando os outros? Ele encosta assim no Thor daqui colhando aquela cara de... Ah, Sabinos, você tem alguma ideia melhor? Alguma coisa que a gente possa fazer? Não, infelizmente eu não tenho nenhuma ideia. Bom, se a gente não pode... Eu não sou bom em tirar pessoas que não querem ser tiradas dos locais. Eu sou bom em tirar pessoas que querem ser tiradas dos locais. Bom, a gente não pode deixar ela lá e se a gente tem uma ideia melhor. Eu sinto muito, Sabinos, mas... Por enquanto é ou trabalhar com ela ficando... Ou trabalhar com invisibilidade pra ela todas as vezes. O que vai ser meio difícil se tratando que eu não dormi. Ou a gente vai simplesmente ter que fazer isso mesmo. Eu sei que não é bem a sua forma de trabalho, mas... Bem... Nesse caso é a nossa única opção. Tem outra opção. Qual? A gente pode tentar ir pelo esgoto. Talvez a gente consiga sair em algum local mais perto da casa da Ember. E isso evitaria que a gente tivesse que usar magia, talvez. Tá, pode ser. Só é sempre mais perigoso. Ah, eu marquei aqui as... As magias, sim. É bom eu torcer pra aquela cobra não aparecer de novo. Dessa vez eu não posso espantar ela. Aí é com o Ricardo que você tem que torcer pra não aparecer de novo, não é comigo. É tudo. Bom, vamos lá. Dessa maneira também a gente evitou usar magias. Beleza. Então vocês provavelmente saem à noite, num horário que tá um pouco mais tranquilo. Pra fazer esse tipo de coisa. Vocês amarram lá na mordação e etc. E vão pro bueiro mais próximo, né? O Eluardi abre, olha se não tem nada. Faz bem assim com a mãozinha, vocês entram com o esgoto levando ela. Ricardo, olha a porcentagem pra mim. Ricardo, não erra tudo, Ricardo. Vocês sabem que não é assim que funciona, gente. Vocês sabem do risco. É, não é risco, é certeza. Nossa, Ricardo. Você quer matar o grupo, né? Olha, mas pensa positivo. É preferível a gente enfrentar um encontro randômico lá embaixo e ter algum monstro ou coisa do tipo do que a gente dar de cara com uma patrulha na cidade. O fim que a gente tem que impedir ela de fugir e lutar com o monstro. A gente não dormiu, né? Tamo do jeito que a gente saiu da dungeon. Exato, exato. Se a gente encontra com uma patrulha na cidade, a gente além de ter que cuidar dela e cuidar da patrulha dos guardas, tipo, se eles pegam ela, a gente tá ferrado. Beleza. Então, vocês tão andando aí pelo esgoto. Podem se posicionar como vocês quiserem aí em relação de posicionamento e tal. Eu vou colocar o... Vou deixar o meu elemental na frente, Kai, por causa do sentido sísmico. Beleza. Sim, tá ótimo. E o seu elemental, ele vira pra você assim e fala... Bahitzzzzzzzzzzzzzzzzzz 이렇게. Sinto alguma susto na água se aproximando. Gente! Tão vindo uma coisa pela água. É... Dora, Peppa, Amber.. fiquem atrás da gente. E a gente tem preparação pra se alguma coisa aparecer ai. A Dora teve a impressão que é um rato. Caio, você vai colocar a coisa aí ou nem vai precisar? Vou colocar, eu tô pegando a do outro mapa, peraí. Sai. Sai que é triste, eu tô sem o Mutagênico também. O Mutagênico dá pra fazer outro se quiser, viu Gustavo? Dava tempo? Ah, então beleza. Mutagênico, vocês passaram algumas horas lá, né? Imagina o que a gente fazia, você sentou numa mesa do bar, ele começou a preparar o Mutagênico. A parte boa é que magia de nível 2 eu não tenho alguma. Posicionei a Lukula como vocês quiserem me posicionar aí, eu vou colocar lá. Magia de nível 1 eu não tenho nenhuma. Bota a Lukula pra trás junto com o Peppo, a Dora, tipo... Todos vocês chamam pra ela, pode ela pra mim se quiser aí. É, eu acho melhor inverter essa posição, deixar ela no buraco. É o que eu vou fazer. Ela tá amarrada em uma da sala, imagina eu, né? Aham. Beleza. E com paninho em cima também. Nossa senhora. Tá embrulhado parecendo aquele... Presunto com pardinha. Então, né? Beleza. E cara, vocês tão andando por aí, surge da água uma criatura que vocês já conhecem de outros empreitados no esgoto. Ela sai assim... É uma filha da puta, hein? Olha pro Peppa assim... Agora eu ia pagar caro por ter me deixado na água fétida. Poxa, perdoe seus inimigos, por favor. Podem rolar iniciativa. Mano, esse bicho só aparece quando a gente não pode lutar, incrível. Então, né? A gente volta aqui quando a gente tiver tempo, prometo. Ah, eu vou acabar com essa mina logo. Caio, nessa água é o que? Tem risco de... Pegar doença ou algo do tipo? Olha, é o ingoto, cara. Você vê um cocô passando, assim, boiando. A água bate na canela, então. Não, né? Ela tem locais que ela é mais... Mas dá pra andar assim aí, você acha. Não é tão funda. Beleza. 28! Nossa, dessa vez eu rolei mal pra cacete. A tia é rápida. Tô vendo. Só pra saber, eu tava no sentido certo da fila. A fila tá indo pra lá, ó. Eu não sei onde você tava. É, então. Porque eu tô em último. Normalmente eu tô daqui pra frente. É, então. É que eu achei que tava indo pra lá, não sei por quê. Eu também. Eu achei que tava indo pra lá. O mapa faz sentido, cara. O mapa era pra lá. Fazia sentido. Ela veio das costas. Beleza. O Aternaga. Ela é pra homenagem. Cara, ela tá com sangue nos olhos, assim. Da outra vez vocês fugiram de mim. Dessa vez. Ela terão a mesma sorte. Mas não foi a gente. E... Ela olha pra você... Deixa eu ver. Ela tá com quem? Ela vai com o Peppa, eu acho. Com o Peppa aqui. Fudeu. Isso que mandou a outra vez. Ela olha pra você, assim, e diz... Você não está com calor, mago? Por quê? Ela fica com os olhos vermelhos, assim. Por que você não tira esse capuz e mergulha na água para refrescar seu corpo? Rolou eu. Vou te dar um suggestion, cara. Tô rolando. Nossa, ela não foi. Olha, você sente um escarafio, você sente com calor, assim. Você chega a colocar a mão na sua capa pra tirar, aí você volta assim. Tipo... O que eu tô falando? Ela tá louca essa mulher aí. Você passou no teste. Legal. E ela anda até aqui, nesse turno dela. Eu vou jogar. Tomar o mutagênico. Vamos acabar logo essa porcaria. Abre o vidrinho. Abre o vidrinho e... Enche a cara. Sabe aquele disco de misto? Sabe o que você tem nome? Não, é pro lado da... O pessoal já tava enchendo a cara aí. O tanto que implica com o pai dele, mas ele em si... Eu posso, dá licença, eu não sou um bêbado. É combate que tem. Ele enche a cara. Peppa, sua vez. Rogar, toma o meu lugar aí, já que você vai crescer. Eu ando até aqui. Eu vou crescer? E... Você tá dizendo que eu vou crescer? Beleza, eu vou crescer. Seu mutagênico não te faz crescer? Não, é um pouquinho que adora. Ah, tá. E eu vou usar uma magia nela. Essa magia é Glitter Dust. Vamos deixar a cobra cega agora. A cobra cega. Beleza, rola o Will, né? Boa, Peppa. Deixa eu ver... Will Negates, 21. Caralho, Peppa. É, a magia do Peppa não é pra todo mundo não. Beleza, você começa a congelar umas palavras arcanas aí. E tipo... Chove. Energia mágica aqui nos olhos dela. Ela dá uma piscada assim, e ela parece que tá só incomodada, mas ela tá continuando enxergando, sabe? Ela não vai ficar afetada, aparentemente. Uau! Beleza, Dora! Rafa, Rafa? Oi, trava, não tá. Eu vou inspirar coragem, né? Tem gente até bebendo já. Inspirar coragem? Vai lá. É, viu? Ela dá bless. Então eu vou lá. Viu umas palavras arcanas aí. E chama pelos poderes da vida... Arcana não, divina. Divina, tem razão. Chama pelas energias divinas... Da cana. E dá um bônus pra vocês aí. Beleza. Eluard. Eu vou tentar pular pro outro lado lá. Combater aqui, tá meio complicado. Vem até aqui... Qual é que faz pra desenhar fírculos? Pulo pra lá. Você segura um dos... Um dos... Um dos... Um dos... Out tab da vida. Out. Beleza, você pula pro outro lado, Caio. Não, é só você apertar e segurar, Peppa. Você só aperta e segura. E... Bato nela. É, então você pula desse lado e ataca ela. Você pula pro outro lado e ataca ela. Pode bater. Confirmou? Já te falo... Confirmou? Caralho! Caralho! Acho que eu recuperei um ponto de... que pena acho. Então você só vai pulando no meio do combate, assim, no meio do negócio já... Já bate na cara da cobra com a sua hiper. Quando você tá pulando aí, no meio do pulo, sabe? Toma na cara, assim, vai pra trás. Quanto deu dano? Quanto deu dano? 9 mais 12 mais 5. 9... 12 e 5. Quem que eu não dei fortune na última treta? Não sei. Não sei. Eu acho que eu não devo ter dado. Não deve ter tomado. O Edward não deve ter, provavelmente. Eu acho que você só usa no hogar. É, você só usa no hogar. Vamos lá. Aqui eu já cairia, Kai? Não, a cobra. Não, aí você consegue ficar equilibrado ainda. Não. Ah, então eu só vou andar e dar um... Um air hammer. Que outra coisa que eu posso fazer? Você vai tomar uma até oportunidade da cobra, tá? Essa brincadeira aí. Ah, ela tem alcance, né? Isso, ela tem... Ela é uma cobra grande. Beleza, então ela basicamente bate em você. A cabeça dá uma mordida antes de chegar nela, sabe? Uhum. Sua CA, quanto que é? 26 agora. Beleza. Você levanta o escudo assim, você vai lá morder a sua escuda, sabe? Um impacto... Até que forte, mas não te afeta. Aham. Certo. Você bateu nela e você acertou o Torek. Então você vê aqui... PÁ! Deu uma matalada na cabeça da cobra. Ela tá me ficando zonza, sabe? A cabeça balançando assim. Amber. Eu vou... Eles fez tudo junto, ó. Eu vou fazer o seguinte. Já que eu não joguei, eu vou dar um fortune do Faiel e vou vim pra cá. Mentira, eu não vou vim pra cá, não. Eu vou ficar... Eu vou ficar aqui mesmo. Eu dou um fortune no Faiel e dou um keko. Tá com medo do Keko, né? É, então. Vai que ela joga qualquer magia de área em você. Vez a cobra. Cara... A cobra. Ela nada um pouco pra trás pra sair da ofensa de vocês. Me achando mais o Torek ainda, né? Também. Então, ó. Só passa aqui pra trás. O Torek ainda atinge ela, mas o... O Eluard não. E ela começa a se concentrar e pronunciar umas palavras bacanas. Beleza. A... A cobra, então... Então... Vamos dar umas pra trás. Mas vamos dar umas magias. Falando uma língua de cobras, sabe? Asada! E tipo... Basicamente, ela desaparece. Como assim? Ela não pode desaparecer. Não pode não, porque ela tá com glitter dust. Ah, você deu glitter dust. Verdade, bem lembrado. Melhor magia, cara. Então, ao invés de fazer isso, vocês estão usando várias cobras. Agora. Então... Ela usou o Mirror Maze. Mirror Maze, então. Ahn... Então vocês tem... Não foi tantas cópias, não. Pera aí. O Costela tá tendo uma crise aí. O que que houve, cara? O Costela. Ok. Tem... Quatro cópias da cobra aí, no momento. Vocês têm quatro cobras dançando dentro de vocês. Rogar. Bom... Ahn... Eu vou avançar aqui. Pular. Tentar acertar ela, onde é a última vez que eu vi. Beleza. Ela tá aí ainda. É, imaginei. Tipo, só vou ajustar aqui. Pular que os dois punham na cabeça dela. Pelo menos onde tava a cabeça dela. Nossa, chega aí. Um acerto de duas cobras diferentes. Hum... Manda bala. Ahn... Ahn... Só que duas cobras diferentes. Não sei se dá pra fazer isso. Não sei. Não funciona assim. Muito bem essa magia. Mas que a gente tem só... 20, certo? Não sei. Ahn... 20. Beleza. Cê socou uma cobra no ar. Uff, a cobra desapareceu. Não existe mais. Cê pode dar outro soco. É, cê deu um... Deu um... Deu um embaixo. Esse só que cê socou. Cê foi socar, socou o ar, sabe? Todas as cobras desiaram de você. Cê deu um soco assim, uff, numa cobra. Cê foi do outro soco, elas foram pra trás, assim, fugiram de você. Peppa. Hum... Ahn... Vou cuspir numa cobra, ué. Beleza. Pode cuspir. Deixa eu achar onde eu botei o negócio aqui. Beleza, Peppa cuspiu numa cobra. Mas se cuspi uma cobra assim, ela desaparece no ar. Se desfaz, sabe? Ahn, nem problema. Dora, sua vez. Tem duas cobras na sua... Aí, ainda. Eu vou dar uma besta na besta. Só dá um passagem pra cá, que eu acho que aqui cê não tem cove. É, porque ele tá... Tira alguém. Pode ser aqui? Aí cê vai ter cove. Aí tem um anão na sua frente. Teria que vinha pra cá, ó. O meu token não tá andando. Pra cá. Pra cá, ó. Eu acho que cê tá travado, anda pra mim? Não, mas dali eu posso atirar, não posso? Agora cê pode. Isso aqui não tem ninguém na frente. Cê pode tirar de boa pra cá, ó. Pode ser dali, né? Vai também. Deixa eu ver se vai, porque ele não tá solucionando. Não. Vai pra ele. Tira pra mim. Cabeça. Beleza. Isso aqui. E se acerta uma cobra, se desfaz no ar, sabe? Agora cê tem uma das cobras. E ver, ao invés dela, acabou. Eluard, ela olha pra você com aquela cara de fodeu. Calma. É... Pessoal, eliminem a Naga logo. Temos que tirar o Locula daqui. Vou lá e... Bato nela. É, não confirmou, mas... Caralho, hein? Caramba. Cê não gosta de nada, hein? Cê tá usando Firefox, né? Não. É, tô. O Pael, rola de novo o seu segundo acerto. O gnome te deu um negócio, não deu? É verdade. Tenta confirmar aí, pô. Valeu. Confirmou? Beleza. Cê ia bater na cabeça da cobra, assim, tipo, e acerta bem no olho dela, só que ela ia indo pra trás. De repente, uma força, se você não sabe bem o que que é, parece que pega a cabeça da cobra e empurra de encontro com a sua referee. Ah, na cara dela. Eu acupero mais o penache. Acaba que tá muito machucada, muito machucada. Eu olho pro Eluard e faço um joinha pra ele. Agora você sabe da onde veio a força que empurrou a cobra. Do além. Sabia que veio do além. Tor deck, sua vez. Dou uma piscada pra Ember. Valeu! Ah, vamos lá. Ah, vamos com Stone Strike, né? Agora... Agora fu. Seu martelo vira de pedra e você levanta e você desce. Caralho, isso meu... Cara, eu nunca vi um carinha tomar tanto crítico e tanto personagem diferente igual essa desgraça dessa cobra, velho. Ela devia ter ficado quieta. O povo não curte cobra. Cara, você levanta o seu martelo assim... Aí você dá na cabeça da cobra... Sabe? Vê sair o sangue da boca dela com a martelada. Ela começa a pontear assim lá e cai inerte na água fatia do esgoto e a levada pela correnteza. Nossa senhora... Que isso? Pega ela pro rabo aí, eu quero loot, porra. Ô Caio, enquanto ela sai flutuando... Segura o bicho pro rabo aí, caralho. Enquanto ela sai flutuando, eu vou encher ela de Grease pra acontecer igual os patos ela ficar flutuando e o rato comer ela mais fácil. Como vocês são maus. Eu só não vou fazer isso, a toureira. Ah, eu volto pra lá e... Bom, vamos. E a gente continua o caminho. Agora sem cobra. Pula de volta e continua o caminho. Ela não tinha loot não, fica tranquilo. Ela é só uma cobra. Eu acho. Quero saber, eu vou escamar ela, botar a cabeça dela no... Cada escama dela olha pro vold. Como é que ela chama? Aquela taverneira lá que pegava os truffe? É... Amigo? Amigo. E vocês, depois de enfrentar a nêmesis de vocês no esgoto, vocês chegam lá na... Adora gritando... Olha a cobra, mentira. Sem visibilidade que tivesse funcionado. E vocês chegam lá na casa da Amber, basicamente. Eu queria dizer que eu acho que essa frase vale como título do... Do... Do vídeo. Olha a cobra! É mentira! Pode ser, pode ser. Não precisa ser mais nada, foda ou excesso, provavelmente. Vamos lá. A Amber fica muito estilosa usando calça, camiseta e túnica de coro de cobra. É verdade, cara. Pensou? Como é que é? Eu não tô no chat agora. Deixa eu entrar aqui no... No Twitch TV. Falou que se você tivesse usando uma túnica feita de cobra ia ficar estilosa. Beleza. E vocês chegam aí na Fairfortune Library, que é o local onde a Amber e seus cachorros habitam. Estão recebidos por uma... Uma... Cachorros latidos... Caramba, aí quando vocês chegam. Ô, meus cachorros já tão treinados agora, não tão, não? Tão, tão sim. Tão tudo na portinha da sua casa, no rabinho. Aí eu falo, senta. Ele senta. Uau. Eles mudaram a Amber. Eu dou um... Eu dou um snack pra cada um. Aí só dá um naquele que te mordeu uma vez que ela te matou, sabe? E ele tá tudo bem. Todo alegre. Comendo. Tudo assim. Olhando assim pra aí, meu. Uau, você realmente fez um lagre com eles. Eu, né? Fiz sim. Fiz de boi. Beleza. Vocês estão aí? A gente leva ela lá pro baixo. Ok. Bom, aqui em cima pode ser perigoso e... Começa a fazer o que tem que fazer. Tem. Se eu não me engano, esse desejo é deixar ela aí de molho, né? Pra... Pra magia. E voltar no dia de dia. É isso. É, exatamente. A gente vai dormir pra amanhã castar magia. Ah, isso aqui tem ruim. Fica de guarda, né? Eu acho. Não, vai ficar... Boa parte da rebelião aí de guarda. Não vai ser uma coisa assim. Então chega aí toda a galera, os homens de armas da rebelião aí ficam revezando. Ele ficando só, tá acordando não. A Amber fica aí também e tal. E passa assim. Um dia. E vocês acordam no dia seguinte, no dia 2 de Eirondurus. Que informações que eu consegui do documento lá? Eu consegui alguma coisa? Ah, olha... Basicamente, era uma espécie de diário sobre as atividades daquele culto de Mahalatala aqui em Quintargo. Então, contava pra vocês que ela tá aqui em Quintargo desde que ela nasceu. Faz quanto tempo foi isso? Ah, ela tá aqui há uns 30 anos na cidade. Desde que ela nasceu e... Conta que... Ela não tem exatamente uma ligação formal com algum outro culto de Mahalatala. Mas todos eles parecem que tem uma cabeça, sabe? Um líder aqui na cidade. Eles não chegam a mencionar o nome deles quebram nessa formação. Sabe que existe. E outra coisa. Todas aquelas pessoas dos cultistas eram todas irmãs dela. Todos. Todas aquelas changelings. Algumas... Tipo, por mais que elas não tenham contato formal, elas tenham alguma coisa informal, tipo... Sei lá. Olha... A cabeça conhece todos os membros do culto. Se ela quiser, ela contata. Mas, tipo, eles não conseguem fazer o caminho de volta, sabe? Tá escrito aí, pelo menos. Mas... Fora isso, você vê uma parte sobre ela ter encontrado um garoto de cabelos laranjados. Parece ser perfeito pra ela oferecer a Mahalatala como sacrifício. Foi salvo, hein, Pael. Eu dou uma risada quando eu vejo isso. Ah... Bom... Ah, e outra coisa importante. Do diário, antes que eu tô esquecendo. Ela fala muita coisa sobre a Ember também aí. O que que ela fala sobre a Ember? A... Bruxa de cabelos vermelhos... Parece que tem uma ligação mais forte com a Mahalatala do que eu mesmo. Entre outras coisas. Sei lá. Um chupa! Parecia que ela tinha mais interesse na Mahalatala do que em você, sabe? Desde que vocês se encontraram. Uau! Será que a Ember é a líder da cabeça? Tan tan tan... É, rei o Hydra. Não, beleza. Tipo, acho que o Peppa deve ter lido essas coisas também. Ele tava me ajudando. Uhum. Bom, se ela realmente não sabe de nada... A gente pode tentar o interrogatório, mas eu não sei se a gente vai conseguir muito mais informações. Ah, mas qualquer coisa que a gente acabou conseguindo, às vezes ajuda, né? Uhum. E além disso, é um dia que a gente perde, simplesmente. Então tá. O que que vocês vão fazer pra fazer o interrogatório dela? Qual que é a ideia? A Ember tem o próprio plano, né? Que envolve os negócios dela. É... Eu vou conversar com os sabinos sobre lugares... Tipo, vou ter uma conversa longa sobre lugares que podem ser abandonados. Os que podem ter sido usados pra outros cultos. Porque enquanto eu estiver usando esse Qthox, as criaturas tem que fazer um Sense Mode V25. Pra notar que eu tô usando a magia pra aí poder tentar... Como é que chama? Rolar Save que seria igual ao Detect do... A magia normal lá, Detect. Beleza. Qual que é... Quem vai fazer a sua espera? Você primeiro ou a Ember primeiro? Provavelmente a Ember primeiro. Eu primeiro porque eu tenho que diminuir os saves dela. Beleza. Então a primeira coisa que eu vou fazer é um... Evil White. Então ela tá amarrada lá na cadeira aí no seu local, né? Você começa a olhar feio pra ela. Ah, Ei Lord, já começa o interrogatório. Eu quero que ela pense que tudo que a Ember tá fazendo é pelo interrogatório. Deixa eu pegar a ficha dela aqui então, só um segundo. Então... Você basicamente vai mandar ela rolar... Evil, né? Com a sua... Aí eu vou falar assim... Bom, agora que eu estou mais preparada, Lucula... Vamos ver quem tem mais força de vontade de nós duas aqui. Eu sento de frente pra ela, só boto uma cadeirinha na frente dela. Entendeu? Eu tô puto. Ela tá aí amordaçada, amarrada e você começa a olhar feio pra ela. Não, amordaçada não. Solta a sua tortaça. Claro. Então como é que ela vai responder as perguntas? Ela diz... Não precisa disso, minha querida Ember. Pra você eu falo tudo que eu sei de coração aberto. Sense motive. Ah, eu tô lá do lado. Olha, ela parece que tá falando a verdade. Aham. Meus ovos por ser mulher, não acredito no ser nenhum caralho. Tordek, você por outro lado acha muito estranho ela tá tão assim... Solicita, né? Exatamente. Eu não tô confiando nela. Não confia mesmo não. Eu confio desconfiando. Bom, Kai, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar... Agora eu dou um Miss Fortune dela, né? Porque já passou 24 horas. Então tá, peraí. Você deu um Evil Eye primeiro, né? Isso. Qual que era o DC? 22. 22. Beleza, não passei. Tá, tá. Tira o save dela. Beleza. Aí o Miss Fortune não tem save. Beleza, então você tá olhando pra ela... Não, acho que não tem save. Aquele olho grande crescendo em cima dela. Eu acho que tem sim. Será que agora me deu... Eu acho que não. Eu acho que eu rolei da outra vez. Ah, não. Não? Não tem? Ah, não. Tem aqui. A will save negates desex. É. Beleza, eu tenho que falar a will. Qual que é o DC? É a mesma coisa. 22. Beleza, eu passei nesse mesmo com o menos 2 do... Do bagaço nela. Tá. Aí agora eu dou um touch of it, assim. Esse não tem save. Que é touch. Beleza, aí você... Dá um tapinha na cara dela, assim. PÁ! Não, tapinha não. Ela perde 3 de will, intelligence e carisma. Beleza, então. Se ela não fosse ela, eu estaria com muita pena dela. Enquanto tudo isso tá acontecendo, eu vou chamar o Sabinos pra ele... Vira comigo que eu tenho que perguntar alguma coisa. Cara, o Sabino tá nem nessa sala aí, sabe? Nunca compactuo com esse tipo de interrogatório. Ah, tá. Tá lá fora. Então... Tenho que chamar alguém. Droga. Não, eu vou aí. Eu vou fazendo pergunta, Caio. Eu vou perguntando, tipo... Dora, chega aí. Vamos conversar sobre algumas coisas. Vamos conversar sobre o futuro dela. Pode perguntar aqui no fundo. Aí eu pergunto quem são as pessoas do culto. Ah, outra coisa. Eu jogo... Aí agora... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu posso dar... Coisa nela antes de eu castar isso aqui. Quem que tá tanto na sala? Tá eu aí, Bermanski? Pelo jeito eu. Toda é que tá lá? Uhum. Toda é que tá lá, eu acho. Imagina que... Tá todo mundo lá, eu acho, na verdade. Essa não tá... Eu não estou lá. Todo mundo lá. Deixa eu só ver se não tem mais nenhum debuff que eu posso jogar nela. Adora responde. Eu adoraria. Não. Ok. Beleza. O que que você pergunta, Gnomo? Calma aí, eu tô vendo se... Não tem mais nada que eu posso castar nela pra dar. Você tá morrendo aí enquanto você tá fazendo pergunta. Isso. Beleza. Aí agora... Eu vou tentar de novo. Bistow Curse. Bistow Curse. Eu te condeno... A responder as nossas perguntas de forma verdadeira. Beleza. Então... Bistow Curse. Will de novo, né? Qual que é o DC? Imagina de nível 3. Não tem uma das opções não é tirar save? Sim, eu já tirei. Eu já tirei save. Já tirei tudo que eu posso tirar. Todo debuff que eu tenho. É menos 4... É menos 4 a habilidade. Taquiosos, etc. E saves. Cadei meu save aqui. Você tem mais um preparado aqui se ela passou? Tenho. Os 3 eu preparei dessas. 3 magias de nível 3. As 2 magias de nível 3. Elas resistem assim. Ah! Suas palavras são doces, bruxa. Mas o abraço de Mahalatala é muito mais sublime. Uau. Quantos Touch of Heads eu posso dar nela? Ahn... Deixa eu ver. Eu acho que eu só não posso abaixar pra menos de... De um, não é? Eu só não sei te dizer... Ele dá dano? O que é o que? É damage? É, é penalti. Não, penalti é... Penalti é... Penalti é uma só e acabou. Penalti é tipo, bônus, sabe? Ahn... Pode crer uma só e acabou. Se fosse dar mage aí era. Você pode dar de novo pra aumentar. Você deu tipo 3, né? Podia dar mais. Um 6, por exemplo. Aí você pega o maior. Ah! Vamo ver, né? Pronto. Bicho morra! Como que ela tá de aparência, Kai? Olha... É... Carisma... Ela tinha 7. Sim! Com isso aí... Com isso aí, ela tá com 1 de carisma. Ela tá... Toda... O rosa tá meio deformado, sabe? Aí você tá rederretendo... Como diabos ela tinha 7 de carisma e com aquilo tudo de bluff, enganação, aparência? Eu também não sei. Eu também não sei. Deve ter aquilo lá que você usa... É... Sabedoria. Eu tô cheirizando. O PC da Rafa travou. É que, amor, pra eu colocar isso aqui eu tenho que ligar toda a caixinha de novo. Acho que é mais rápido se eu reiniciar o PC. Pode tá errado essa coisa dela aqui. Da 7 de carisma. Teoricamente, se ela fosse... Se ela, tipo... Era a senhora das enganações. A não ser que ela usasse inteligência. Porque acho que o Wisdom não tem como trocar uma. Ah, ela tem magia ainda, né? Que não é uma coisa da magia dessas coisas todas. Mas... Inteligência... Você efetou bastante... Ah, não. Tá errado isso aqui. Não. Tá errado. Tem... Ela tinha 12 de carisma. 7 é... Tá meio deslocado as coisas aqui. Tá bem feio as no ouvinte aqui. Beleza. Ela tá com atualmente... 14 de Wisdom. Então ela tá com menos 3 disso aí. E menos 2 do Ivo Ai. Não sei. Ela tá bem assim... Bem fraca. Ela tá toda enrugada, feia, velha, sabe? Eu vou chamar alguém pra conversar então sobre o... Destino dela. E vou levar a pessoa a 30 pés dela. De 30 a 40. Porque o negócio funciona a 40 pés. Beleza. Qual que é a magia mesmo? É... Seek Thoughts. Seek de procurar? É. Ahn... Não foi. Ué? Não mostrou a descrição? Não. Pra mim, eu não tô olhando lá. Não. Não foi. Ninguém caiu? Peraí. É a Rafa que ela tá reiniciando o PC dela. Ah, tá. Beleza, beleza. Ahn... Caio. Aham. Tá no seu treco. Ah, eu tô... Tô lendo aqui já. Tô lendo aqui já. Ah, ok. Vocês tão falando alguma coisa? Estamos. Não estamos ouvindo? A primeira descrição é porque ela funciona como o Detective Thoughts, né? Uhum. Só que o Seek, aqui ó, se você for ver... Uhum. Blá, blá, blá. Você pode manter a conversação, é... On fixed thoughts, enquanto você conversa normalmente. É... Permitindo você pra perguntar as questões, mas não é o que a gente tá fazendo agora, né? Uhum. É... Uma criatura conversando com você, enquanto você se concentra, pode perceber com um teste de Sense Motive de dificuldade de 25. Beleza. O Will Save, no caso, seria 19, né? Se ela precisar fazer. Beleza. Bem... Uhum. Então, se você vai num canto, tô conversando com outra pessoa, né? Sobre isso. Isso. Vou rolar o meu Will aqui. Olha... Uhum. Aparentemente, ela não passou. Você tá conseguindo ver os pensamentos superficiais dela. Uhum. Um outro... Kai, uma outra coisa que eu ia fazer agora era jogar a Zone of Truth. Ela tem save também. Não adianta muita coisa. Tudo tem save. Tudo tem save, mas tudo ela tem que rolar. Sim. Beleza, você tem que fazer perguntas pra ela agora que você tem esse negócio. Que agora a gente vai usar o Fael com o carisma dele. Ok. A Ember tá perguntando coisas ainda? Eu não sei. Tipo... Por enquanto a Ember tava liderando a interrogatória. A Ember tava lá batendo na cara da mulher, por enquanto. Alguma magia de toque. Tá. Mas o Loan não tomou nada, aparentemente. Tá todo mundo na sala? Hoga... Tordek... Tá todo mundo na sala. Então vou evitar falar do lance da Mahalatala. O lance... Que é a Ember. Ela tinha tanto que gostar da Ember. Da Ember. É... Locula, quanto tempo você está agindo aqui? Desde que eu me entenda por gente, meu amigo Eluard. Ela faz uma cara de cínica olhando pra você, sabe? Ela tá sangrando na nariz dela, assim. Bom... E... Por que... Enganaram as pessoas? Tipo... Eu realmente não manjo muito dos seus deuses. Vocês fazem isso? Ela dá uma risada, assim. E ela começa a falar umas palavras da Bíblia de Mahalatala. Tudo o que vês... É uma ilusão. Tudo o que sabes... É ficção. Tudo o que és... É uma mentira. A realidade é uma mentira. Então isso quer dizer que tipo... Se por acaso... Existisse uma mínima possibilidade de a gente tentar te dar... A liberdade... Ou... Tentar pedir pra você... Perguntar... Se você se arrependeria... Se você... Gostaria de ter uma nova chance... Seria impossível acreditar em você, certo? Minhas palavras... Não são verdadeiras, assim como as suas não são verdadeiras. Assim como as dela aponta pra Ember. Ou como as dele aponta pro Peppa. O Peppa tá lá longe. É uma mentira. Bom... Todos temos segredos, mas... O que nós fazemos com a nossa vida e com as nossas verdades é que... É que realmente define quem nós somos. Ah... Então quer dizer que você define sua própria realidade? Somos nós que definimos nosso destino. Ou que sua deusa diz... Não. Ou prega... Quem define o destino... Oi? É a farasma. É a farasma. Desde o dia em que nascemos... A nossa vida enquanto mortais... Não faz a menor diferença para os deuses e para os planos superiores. É simplesmente... Um sopro... De vento. Bom... Você pode acreditar nisso, mas eu prefiro acreditar que nós decidimos nosso próprio destino. Caso contrário... Não vejo muito sentido entre os deuses ficarem brincando com a gente. Eles já sabem o que vai acontecer. Porque diabos criaram tantas coisas. É exatamente... Ao que nós em Bahalatala acreditamos. O destino dos mortais está definido. É completamente efêmero e insignificante perante aos deuses. Bom... Tenho pena de você. Pois... Se o destino dos mortais está definido, então a Mahalatala quis isso para você e... Toda sua vida foi um fracasso porque já estava fadado ao fracasso. Nada do que você fez ou tentou fazer significou alguma coisa. É exatamente isso que a Mahalatala defende. E você não tem nem um pouco de receio por conta disso. Toda sua vida ter sido utilizada. Tudo aquilo que você fez tem significado nada. Em nome da sua própria deusa. E a sua própria deusa diz que a sua própria vida não vale nada. Você realmente acha que uma deusa assim seria legal. Quando eu transcender a mortalidade estaria ao lado de Mahalatala. Então toda minha vida sem sentido poderá ser transformada numa realidade criada por mim mesma. Bom... Isso é o que você acha. Como você propriamente disse e Mahalatala disse que tudo é uma ilusão. Talvez tudo isso que ela tenha pregado ou tenha falado seja uma ilusão. E você simplesmente não vá pra lugar nenhum. Talvez seja verdade. Ou seja mentira. Quem sabe? Ninguém sabe de nada. Bom... A verdade é que a situação não tá nem um pouco legal da Kula. Por tudo que você fez. Por todo o mal que você causou na cidade. Eu sinceramente não me importo com o que você cultua. Desde que você, sei lá, não machuque ninguém ou qualquer coisa do tipo. Mas infelizmente a sua religião não permite isso, certo? Se você quer cultuá-la ou quer realmente seguir sua deusa, você vai acabar fazendo mal cedo ou tarde. E se realmente não existe nenhuma chance de tentar te trazer pro lado do bem. Eu realmente acho que não tem muito o que fazer com você. Mas se você realmente acha que nada disso faz sentido. Que tudo já tá predefinido. Que tudo tá fadado ao fracasso e nada vale a pena. Ou já tá tudo definido. Por que simplesmente não conta o que você sabe sobre seus outros tempos? Peraí, peraí. Não tô. Eu contei tudo o que eu sei sobre os outros cultos pra você, meu caro Eluard. Existem várias outras células de Mahalatala operando na escuridão de Quintargo. Da mesma maneira como eu sei que... Aquele medingo que você encontra pode ser um nevato de Mahalatala. Aquele bêbado pode ser um nevato de Mahalatala. Aquela simpática vendedora de doces pode ser um nevato de Mahalatala. Aquela ralphlin ali, a contraprodora, pode ser um nevato de Mahalatala. Tudo bem, mas... Infelizmente a gente não pode simplesmente viver com receita de se aproximar das pessoas, caso contrário. Bom, nada realmente faz sentido ou vale a pena. A gente precisa confiar pra poder... Tentar criar relações e... Bom, conseguir continuar vivendo. Você tá querendo chegar aonde exatamente? Eu tô querendo... Virando, virando, você acha que... Eu tô querendo simplesmente perguntar pra ela uma coisa. É... Você realmente disse que estão todos por aí e... Existem outros cultos. Mas... Vocês têm um líder, certo? Sim, todos um líder. Bom... Eu imagino que você não deve ter um laço muito forte, mas querendo ou não você já deve ter encontrado... Ou pelo menos recebido notícias dele em algum momento. Diga, o que você acha que seria um laço forte, meu caro... Eluard? Um contato físico ou uma informação de onde essa pessoa poderia estar? Ou quando ela entra em contato com você? Ela é minha mãe. Isso é o nosso forte o bastante pra você? Isso é o nosso bastante forte, mas... Ô, Caio. Oi. Por um acaso, na cabeça dela tá vindo uma rala-tala de novo? Quando ela fala que ela é minha mãe... Você vê umas imagens na sua cabeça de uma bruxa terrível, sabe? Feia. Não uma bruxa igual a Amber, que é uma bruxa bozinha. Bruxa terrível, feia, nariguda, sabe? Daqueles trejeitos de bruxas que você normalmente vê. Ahn... E é isso que você vê na sua cabeça lá. Beleza. Pode prosseguir, Fael. Quantas vezes você já teve contato com ela? Faz tempo que ela me deixou, assim como todas as outras filhas dela são desovadas na cidade para espalhar a palavra. E desde então nunca mais ela entrou em contato com você ou com os outros? Até onde eu sei, não. Afinal de contas, ela sabe o que fazemos. Tá, e como você sabe sobre ela? Como assim, como eu sei sobre ela? Se ela te deixou aqui quando era muito pequeno ou qualquer coisa do tipo, como você sabe que ela era realmente sua mãe? Ou... Quais são as memórias que você tem dela? Olha, é uma pergunta muito interessante. Pode ser que as minhas memórias sejam completamente fajutas e ventadas por aquela bruxa. Pode ser que ela não seja minha mãe. Ela pode ser simplesmente uma pessoa que encontrou na lata de lixo e criou. Mas o que ela me disse é isso, que ela é minha mãe. Assim como todas as outras servas de Marlatala que serviam sob meu comando eram também minhas irmãs e filhas dela. Algum lugar vem a cabeça dela enquanto ela fala tudo isso ou não? Olha, você consegue ver tipo, cavernas, lugares escuros, mas tipo, parece que ela não sabe bem onde que é esse local, sabe? Ela consegue ver o local, você consegue ver uns flashes de alguns templos meio escuros, escondidos, mas ela não sabe onde é também, ela também não sabe onde é. E você nunca teve contato com as outras pessoas da... os outros cultos daqui da cidade? Como você sabe que eles existem? Bem, minha mãe tem muitos filhos. Você nem sabe se ela é sua mãe. Bem, ela criava muitas pessoas e dizia que era a mãe deles. Bom, se ela criava pessoas, você chegou a conhecer alguma delas? Minhas irmãs? Além de suas irmãs? Não, você não entende como funcionam as coisas, não é mesmo? Todo mundo mente no culto de Marlatala, ninguém é quem realmente aparenta ser. Sobre as irmãs dela, eu consegui algum local? Ou rostos? São as pessoas que os mataram no templo. Era o pessoal que tava lá, as outras protestas. Olha, vocês acham que isso não vai pra frente, vocês acham que ela não sabe nada. Então... Ela não tá tentando esconder de vocês as coisas, Peppa. Ok. Ah, então acho que ela pode. Eu não vou desovar ela. Lúcula, em algum momento você se arrepende ou se arrependeu de alguma coisa que você já fez? Ou sentiu dúvida sobre você mesmo? Bem, nós de Marlatala não sabemos mais quem nós somos, para ter dúvidas sobre quem nós somos. Não sobre quem você é, mas sobre suas ações. Nunca te arrependi nada do que eu fiz, meu caro Eluard. Aliás, me arrependo de uma coisa. Não tenho tentado enganar vocês naquele último combate. Se ao invés de ter pregado a boazinha que estava sendo assassinada, tivesse flotado ao lado dos meus servos? Bem, talvez tivéssemos imposições ao contrário hoje, você estaria aqui sendo interrogado e eu estaria aqui. Pois é, se você tivesse confiado em suas irmãs e não tentado enganar as pessoas... Talvez o resultado tivesse sido diferente, mas não é assim como vocês acham, certo? Acho que o Marlatala já havia definido isso para você. Bom, talvez só teria mais gente vomitando lá embaixo. Ou isso. Ah, bom, Lúcula, se você realmente não tem mais nada para dizer ou... Sei lá, nem sequer tentar pedir pela sua vida, eu acho que... Ou qualquer, sei lá, esperança de mudança. Eu acho que a gente realmente não tem mais nada o que fazer, porque você sabe o que você fez. E você sabe que as pessoas aqui não vão deixar isso barato. Barato. Barato sai caro. Tenha pressa em si, eu tenho um encontro com o Marlatala. O que? O que? O que? O que? caramel. Nós aceitamos somente a luz lá, a menos que eu corte a perna dela na metade. Ele parece um bom plano. Ah, Kyle. Amber, Peppa. A Lúcula é uma change, né, certo? Ou o que quer que isso seja. Você sabe se eles são algum tipo de demônio ou uma coisa assim? se eles voltam. Caio? Olha, não. Eles são basicamente filhos de bruxas. Filhos de Hags, né? Não são bruxas mais selvagens. Então apenas isso. Ah, então. Realmente não tem muito mais o que fazer com ela, eu acho. Então, se quiser, Luard, nós assumimos daqui. Paladino? Ah, eu tenho uma última pergunta. Loucola. Diga, Luard, o que quer saber de mim agora? Encontrando seis celestalkers no caminho enquanto íamos até a dungeon, ou até a caverna, ou até a base, o que quer que aquilo seja. Qual a sua relação com seis celestalkers? Eles trabalhavam pra mim. Você tem outros aqui na cidade? Eu as alimentava? Hein? Eles não são exatamente muito comuns por aqui. Até onde eu sei, eram os únicos. Isso é bom. Existem outras criaturas, ou outras coisas que trabalhavam pra você? Tem. Não. Que eu saiba, pelo menos. Como vocês, diabos, chegaram naquele lugar? Digamos que estávamos explorando e encontramos. Simples assim. Nenhuma razão especial para usar aquele local como nosso ponto de encontro. Tem alguma coisa que você queira dizer pra alguém ou algo assim? Diga para a Ender que a mãe dela é patroa da minha mãe. Uou! Eu acho que ela ouviu. Mas loucura, você não quer deixar nenhuma mensagem pra ninguém? Poxa, esqueci o nome da irmã de Sabinus lá. Mas tipo, ela confiava em você. Ela vocês eram vizinhas e amigas, ou pelo menos isso ela acreditava há muito tempo. A amizade é uma ilusão, Evolarte. Infelizmente, isso é apenas uma ilusão pra vocês. Pessoal, eu acho que realmente não vou conseguir mais nada aqui. Se alguém tiver alguma pergunta ou algo assim, fiquem à vontade com isso. Eu tenho pena das pessoas que contam o meu relatório. Acho que eu tenho pena até de própria o meu relatório. Quando você descobrir que a verdade é uma ilusão, você terá pena de si mesmo. infelizmente, eu acho que esse dia nunca vai chegar. Beleza, então, o que vocês fazem agora? Acho que a ideia é matar ela, não? Ah, a gente chamou o Dorda aqui, o Sabinus, o pessoal, a gente realmente não vai poder deixar ela viva. Porque tipo, ela é um perigo, ela não é alguém que possa ser confiada ou que possa ser desconfiada de ser trazida para o outro lado. Ela não vai se arrepender. Sabinus, Torda aqui, se existe alguém que pode fazer a passagem dela ou um julgamento sensato, eu olho e dou aquela olhada para o Torda aqui, assim. O Sabinus também olha para o Torda aqui. Eu acredito que você pode fazer o julgamento dela. A imagem dela está na tela, Rafael? Agora está. E eu vou lá fora, Kai. Eu fico do lado do Torda aqui. Se acaso precisa de alguma coisa que a ouvir não vai precisar, mas estamos aí, Torda. Acho que tem tudo o que eu preciso aqui. O Binozole é para você? Eu acho melhor usar isso aqui. Ele passa a... a labarra dele para você. Eu pego e vou empurrando a Dora para fora. Vamos, criança. Isso aqui não é coisa para você ver. Beleza. Então estão aí o Sabinus, o Tordaque e eu acho que a Inbrake não saiu. Ah, e o Peppa que ficou também. O Peppa ficou também. E o Sabinus olha para você, Tordaque. Eu pego a arma dele. Bom, vamos logo com isso. Quanto mais gente enrolar, pior é. E... escudegrar. E você faz alguma prece para a Toraga antes? O que você faz? Ah, vamos fazer aquela resinha básica. Que... Já que ela tanto quer encontrar a mãe dela, que assim seja. Pede para o Toraga encontrar ela. Faz um favor, vai. Entendi. fazer as prece, né? Só. E sobe a alabarda, desce a alabarda, rola uma cabeça. Aí vai fechando a câmera, assim, sabe, com a cabeça rolando, 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 rolando. Aí tipo, a cabeça rola, assim, virada para cima com os dois orijões de cada cor, boca aberta, assim. E a câmera fecha. É doido, quando estamos lá atrás. E agora? O que faremos depois disso? Qual é o próximo passo para vocês? Bom, tem uma sala fechada aqui, acho que vocês fecharam lá, né? Sim, nós lacramos aqui no local. Sinceridade, eu não sei o que tem lá. Antigamente existia uma guilda de ladinos. Eu não sei o que sobrou lá hoje em dia. Bom, da última vez que o Elemental entrou lá, espíritos. Talvez daqui a gente quer veram e continuem lá. E, Lorde, você acha que é uma boa a gente abrir aquela câmera? Não sei. Ah, eu acho que a gente vai ter que passar para o lado de alguma forma. Se a gente realmente quer utilizar aquele local como uma base, a gente precisa realmente saber o que tem lá. A gente não pode simplesmente mover todo mundo para lá sem saber que tipo de perigos a gente pode estar do lado. Bom, e sempre tem aquele negócio também que eles estavam oferecendo almas para o que é uma demanda. Não, tá. Não era. Não era. Não, às vezes, estão se concentrando lá. Então, talvez seja realmente uma boa o que quer que esteja sendo feito lá, destruir e... Ah, claro. Pelo menos dar uma paz para os espíritos. Toda que... Você... Tipo, o... O Balboa... O que foi que ele viu do outro lado da porta? Um resumo... Um belo resumo. Foi tudo o que ele viu. Ele viu o espírito e fugiu. Basicamente. Espíritos. Ah, Peppa, Amber, toda que vocês têm como lidar com os espíritos? É... Bom... Alguma forma, mas... Vou ser sincero com você, não é a ideal. Não é sua especialidade. É de matar fantasmas e os médicos que me saiam com... um médicos que me saiam por vez. Não, Peppa, é dois. Seu nível já é dois. Três, talvez. Não, é dois mesmo. Nível cinco. Nível cinco, cara, são três, já. Tá. Voltando, eu não tenho meios para acertar fantasmas. A menos que o Stone Strike conte, não. Não, não conta. Peppa, se realmente existirem fantasmas lá ou coisas do tipo, qual seria a melhor forma de lidar contra eles? Que coisa eu rolo? Que knowledge eu rolo? Religion. Ok. Legion. Olha, Peppa, qualquer ataque que vocês batam neles, mesmo que seja um ataque mágico, vai causar apenas metade do dano. Então, mesmo que vocês conseguem um martelo mágico para o pessoal e os punhos do roger mágico, é apenas metade do dano. O dano inteiro, vai ser só com poderes de força, por exemplo, missão mágico, ou com poderes de cura, como o da Dora, por exemplo. Ah, então, a Dora vai ser o MVP. Talvez eu possa buscar alguma magia aqui que eu estou procurando que possa fazer acertar Ghost. uma arma mágica, mas uma arma mágica mais um, já é suficiente para acabar se considerando com mágica no caso do dano. Isso funciona. Então, é uma boa hora para a gente... Todo mundo tem arma mais alguma arma com qualquer tipo de magia aqui ou não? Não. É meio simples. O animal, o pessoal, tem Masterwork. Eu não sei, talvez o roger consiga bater... Talvez o ataque do roger seja considerado mágico. não tem aquele negócio de água benta que uma vez... Você pode jogar água benta na sua casa. Eu acho que causa dano. Não, não causa... Alguma coisa que você joga na arma e ela pode acertar por um período. Tem magias, né, que fazem isso. Magias de clérigo, principalmente. É, o próprio Magic Web já deixa a arma mais um. Jogaria mais um. o Magic Web resolveria parte dos problemas. É, então, às vezes, por mais que a gente não esteja realmente preparado para lidar com isso, a gente consegue pelo menos... Bom, eu acredito que a Ember deve ter ficado... Ember, tipo, você ainda tem bastante magia? Como você ficou depois do interrogatório? Estou procurando. Assim, em relação aos bichos, eu não faço nada. O que eu estou vendo é se eu consigo deixar a arma de vocês para acertar e incorpore. Olha, se você conseguir isso, provavelmente vai ajudar bastante. Estou tentando. Com relação às magias gastas, você ainda tem bastante magia hoje ou seria bom a gente descansar? Ah, vamos descansar, né? Porque como as magias são preparadas, eu preparei magias para estar interrogatórios. Pode crer? Ah! Ah! Peraí, peraí, peraí. peraí, peraí. Instant weapon, magia de bardo, bloodrager, cleric, mago, sorcerer, wizard. Eu posso fazer isso. O que isso faz? Cria uma melee, né? It can strike and damage incorporeal creatures. Creatures. Essa é aquelas armas que ficam voando ou é uma arma que você passa para uma pessoa e a pessoa usa? Não, sei que é uma arma mesmo. Ah, legal. Peraí, deixa eu colar aqui. e eu ganho. eu tenho um forte sword, eu não vou lá. Eu acho que uma forte sword, eu criei uma long sword of pure force. Eu criei uma mais um long sword. você já bate como dono mágico ou hogar? Então. Uhum. Deixa eu ver aqui. Eu acho que já sim. Pessoal, é bastante coisa. De qualquer forma, mesmo que a gente não consiga bater esse tipo de coisa, acredito que o hogar consiga. Então se a gente puder proteger ele e melhorar as chances dele acertar, acho que isso já deve ajudar bastante. Tá. Mas esse scroll aqui é de nível 2. Caio, como é que é o nível 2 aqui mesmo? É fácil? 70% antes de achar. Ah, 70%. Bem agora nível 5. Que bom. É o convivente. Então tá. Não diz aqui, mas eu posso passar isso para outras pessoas, eu imagino, né? Eu imagino que sim, porque o efeito já dá criar arma, ela não é uma coisa que pode ser. Uhum. Ah, se você não falar nada que só você pode usar ou que ela desaparece e sai da sua mão, acho que não. Uhum. Então, beleza. Beleza. Existe o scroll na cidade. Então, vamos comprar, né? Deixa eu ver se ainda tem coisa para isso. Tenho. Ah, é só você pode usar, Pepo. Só usar? Última linha ali. If the instant weapon leaves your hand at any time, the spell ends. Ah, tá. Então não. Ah, é. Vai durar um turno ainda, dependendo do como for, provavelmente ela vai acabar no próximo turno. Não, então nem vale a pena comprar esse negócio, não. Uma coisa que é útil, vocês podem ter, é magic weapon. É a magia magic weapon. Uma arma fica mágica por minutos rounds. Se precisar, sabe? Deixa eu ver. Ela ainda virou uma arma mais um, se não me engano. É, virou mais um. Dá ajuda bastante. Magic weapon, de nível... Nível 1. Nível 1. Nível 1? Ah, eu tava procurando lá alto porque eu achei que fosse boa essa magia. Mas não, porcaria. Então, ok. Então vamos comprar esse negócio com o Mamo. Mas você acha, aí você não tem segredo, você consegue achar. Nível 1, você acha tranquilamente. Então você compra lá, da Nang, ela vem aqui para o seu scroll. Vocês descansam, né, nesse dia. Prepare as magias de vocês aí, Ender e Peppa. e no dia seguinte vocês voltam para a Dungeon. Quantas magias nós vamos precisar? De Magic Weapon? É. Ah, talvez uma para mim e uma para toda. Eu não sei se a... se a Dora quiser. É que é um minuto por nível, tipo... Não, uma hora por nível. Ah, tá uma hora? Uma hora. Eu acho que você tá olhando o Magic, ou o Greater, não? Você tá olhando o Greater, que é de baixo. Tô olhando o Greater? É. Ah, então foi mal. Quanto que é o normal? É um minuto. Ah, tá. Vai dar uma batalha. Talvez duas no máximo. Ah, então. Tem que ter poter mais. Eu espero que realmente não existam muitos fantasmas lá, porque se tiverem, talvez as coisas compliquem. Mas, se tiver pelo menos um, talvez a gente seja preparado. Quatro é o suficiente? São duas pessoas, né? Sim. Uhum. Então, dá dez minutos de luta. É o suficiente? Bom. Pra uma luta, Se a gente rushar até o boss... Mas vamos lá, a gente tem que conseguir abrir essa porta primeiro também. Bem, então vocês estão aqui. A gente deve estar curado também, né? Vocês estavam antes. Estão todo mundo curado, todo mundo full aí. Eles dormiram, mataram a locula, todo mundo certo aí. O gris aqui, não tem mais aqui, não tem mais um gris aqui. E tem essa porta gigantesca aí, de ferro, que na frente delas tem um símbolo estampado da ordem do Selenite, da torrente, né? Que é um peixe, meio que escamas, uma armadura, serve uma armadura de escamas. E tá escrito aí, essa porta de ferro, né? Cadê? Vamos achar aqui. Iron Doors. Não, essa é a mensagem. Tá escrito, essas portas foram seladas pela ordem da torrente. Qualquer exploração nas instalações que se seguem devem ser feitas com arbitragem da ordem. Que a senhora dos túmulos tenha misericórdia das almas daqueles que pereceram lá dentro. E que o mestre das guiudas das aranhas cinzentas ardam os seus pecados. E tipo, é bem resistente aí, a porta, ela tá protegida magicamente, de maneira que é difícil de você conseguir abrir. Mas vocês têm o Tordek, que é um anão que precisa de quebrar coisas. Bom, vamos lá então? Vamos lá. Quer ficar pra trás não, Dora? Ah, então. Pra que alguma coisa apareceu 14 aqui no meu personagem, eu não sei o que que é isso. Acho que... Dora. Pronto. Agora eu acho que foi. Sim. Eu acho que, tipo, se tiver Undeads aí, a Dora deve fazer struggle com o TNU Energy. Uhum. Só que ele não sabe quem que vai atacar quando a gente abrir a porta, né? Sim. Não, tipo, o TNU Energy ela pega de longe, ela não precisa estar na frente. Uhum. Pode abrir. Vai lá, cara. Uhum. Tem mais 2 de acerto de dano aí e ignora 10 de resistência. Beleza. Então, cara, é bastante duro o negócio do de aço, mas pra você, você bate, é como se não tivesse... É como se você batendo numa manteiga, sabe? Você... só quando ela atravessa causa 16 de dano. 18. 18. 18. Quebrou um bom pedaço da porta, mas ainda não está totalmente aberta. Bom. Então, mais um. Tô me sentindo aquele cara que abre barril, tá ligado? Pô, esse porta teve esse crítico, velho. Infelizmente, não tem. Então, você dá outra pancada, pá, você acha que está mais na metade da porta aberta, bem arrambada, sabe? falta um pouquinho pra aceder de vez. Ó, mais um. Beleza. Cara, você dá essa terceira martelada e pá, a primeira martelada amassou muito a porta. A segunda, pá, amassou mais um pouco. A terceira, você bate assim, pá, você ouve as operativas da porta estourando uma, uma, pá, 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 e a porta caindo pra frente, que são... o que tem do outro lado? Quando isso acontece... uau! Nossa senhora! Sai uma torrente de espíritos aqui, sabe? Passando por vocês, atravessando vocês, o corpo de vocês, vocês vão se sentindo passando, passando, passando por vocês, sabe? Aquelas... Vocês conseguem ver, assim, aos reflexos, um pouco da vida deles, sabe? Vocês conseguem ver pouquíssimas coisas, sabe? Tipo, alguns momentos da vida deles que eles enviam, sabe? Vocês veem eles comendo, veem eles dormindo, parece que várias memórias estão passando pela frente de vocês, sabe? Tipo, ao mesmo tempo. Coisas que vocês sentem que eu estou falando por vocês. A primeira coisa que vocês sentem é uma tristeza e uma solidão muito forte. Essas pessoas, quando elas ficam vivas, elas ficam pessoas muito tristes, muito solitárias, sabe? Basicamente. Aí, vocês sentem um flash de imagem de pessoas jovens, em sua maioria, reunidos em volta de uma mesa com narguilê fumando. Então, você vê, tipo, essas pessoas, vocês se sentem eles fumando essa coisa, esse, esse, alguma coisa que está nessa, nessas garrafas, né? E isso parece que ente eles de um pouco de alegria, mas é feio, né? Que dura alguns minutos só e depois desaparece. E a terceira coisa que vocês veem é essas pessoas trancadas nessa região escura sem comida, sabe? Definhando por fome. Então, magras, assim, todas magras, super magras, sentindo fome, tentando comer rato, sabe? Ela pega um rato, assim, tenta morder o rato pra comer. E você vê algumas delas morrendo afogadas, sabe? A água invadindo e afogando todas elas. E, tipo, isso tudo... Oi? Dá pra saber se isso é um tipo de ritual ou coisa do gênero? Por enquanto, você não consegue pensar muita coisa. Mas, tipo, toda essa torrente de fantasmas pra vocês dura, sei lá, 10 segundos, alguns turnos. Mas, tipo, parece que vocês ficaram horas aí vendo essas cenas das pessoas fumando, as pessoas sendo afogadas, as pessoas passando fome, até que, de repente, isso passa. Que diabos foi isso, Caio? e fica tudo excelente logo depois. Tá, o que diabos foi isso? Olha, na aula de religion? Eu tenho, deixa eu... Isso passou por todo mundo, né? Inclusive, a Amy que tava ali hoje. A Amy também passou por ela. botou a aula menos, assim, ela passa por ela também. Olha, Peppa, sai, sai, plop, plop. Hã? O que foi? Nossa, eu lembro do contálogo. sai, chum, chum. Ah, então, eu ainda tô tentando entender o que aconteceu, assim, sabe? Olha, teoricamente, o que vocês sabem na história, ele era um antigo guido de ladinos, então, é possível, é muito provável, inclusive, que eles lidavam com o tráfico de drogas aqui. Então, essas pessoas eram usuários desses ladinos, você consegue, tipo, pensar nisso, sabe? Só que o local foi invadido e selado pela ordem afetorrente. Então, essas pessoas morreram aí dentro, basicamente, morreram sem comida, basicamente. Elas passaram por todo, acabou a droga, elas passaram pelos efeitos normais de abstinência e não tinham comida, elas passaram fome e morreram. E a porta estava selada, magicamente, também, pela ordem afetorrente. Então, os espíritos eram presos, eles não conseguiam sair. Todo mundo que morreu ficou preso durante décadas. E a parte da água em si, que eles foram afogados? Aí, vocês não têm informação para saber sobre isso. Pode ser que alguma parte do local está já lagada. É possível, sabe? que caramba, eu entendo que a gente tenha fechado isso, mas, tipo, prender pessoas para morrer de fome eu achei meio... não, eu também achei estranho, ainda mais pela posição do Sabinos. É isso que eu ia falar agora, né? Galera batendo o peito aí de ser laufo good, de ser laufo pá, filha da puta. Hell Knight, de maneira geral, não é o good. Ou Sabinos é uma daquelas bocas, uma daquelas soluções, sabe? Eu achei que o pessoal da ordem dele fosse mais de boa, não as outras ordens dessas. De maneira geral, eles são, mas, mesmo assim, o líder deles, aparentemente, não era, o líder que trancou as pessoas aí dentro. Lembra que o líder que trancou as pessoas dentro queria roubar pegar tudo isso para ele também, né? Tinha esse detalhe também, ele estava querendo corromper. E, umas coisas importantes depois que vocês passaram por tudo isso aí. eles ficaram aterrorizados durante alguns momentos, sabe? Com medo, mas já passou. Mas, duas coisas importantes. Dora, os seus amigos imaginários que ficam um tempo falando em volta de você, quando os fatosos passaram por eles, eles foram embora. Eles não estão mais aí. Cuta. Tipo, você acha que toda essa dor que eles passaram por aí fez com que eles fossem embora, eles fugissem, ficarem com medo de ficar aí, sabe? Os seus espíritos que acompanham você. Por conta disso, para fazer magia, tem falta de concentration agora, porque se não está acessando as pessoas de você, você precisa ajudar até eles voltarem. Tá. E, toda a luz do local encolheu, digamos assim, sabe? Toda, toda a fonte de luz que existia aqui ficou reduzida. Eu acho que tem uma tocha só aqui, Peraí, deixa eu fazer a tocha no capacete do anão. Então, toda a fonte de luz que tinha aqui ficou reduzida. Beleza, isso é tudo que vocês veem, basicamente. E, vocês estão aí. Vai, vamos entrar, né? Eu já passo tempo para tudo isso, né? Quem que está com medo aí? Quem que está com medo? Entra aí, porra. Estou procurando armadilha, vou na frente. O elemental vai junto por causa do termosense. Beleza, por enquanto, seu elemental não tem nenhuma vibração, por enquanto. Uhum, fantasma não vibra, né? Espirito a boa, né? Pelas portas primeiro, Caio, algum sinal de armadilha ou algo que possa prejudicar a gente? Só um segundo, deixa eu só colocar para tocar a BNJ aqui. para você ter áudio nenhum, né? Uhum. Beleza. Olha, Rafael, essa porta aí, ela não está fechada, ela está só encostada, tá? Você dá uma olhada, assim, perto dela e você não vê nada demais. Parece que ela não tem nenhuma armadilha, nada do tipo. Tá, eu abro ela se ela estiver aberta. Beleza, ela está só encostada, você abre ela e o que você vê aí dentro é o que parece ser uma pequena mesa de seis lados, como você está vendo aí, e em cima dessa mesa tem isso aqui. São rosto. Um narguilê. Ah, tá. Só que ele é bastante chique, né, enfeitado com pedaços de ouro e prata e vale 500GP. Uau. Opa. Tordek. Oi. Como é que funciona exatamente o negócio do seu elemental sentir as coisas? Se eu não me engano, até 60 fits, ele sente vibrações, 30 fits, ele sente vibrações que estão ao redor. Vibrações quer dizer praticamente sons. Ah, não sei se ele é solto. No solo. No solo? Você já assistiu o Avatar daquela menina cega? Sim, a Toff. É, eu gostaria mais ou menos aquilo. Eu imagino que talvez ele consiga sentir se tiver, o lugar estiver cheio de água. Consegue, consegue sim. Não pode ver com ele porque se tinha gente morrendo afogada, pode dar problema na hora de abrir uma porta. É, sim, sim. Ele está sempre ali. Ele está ligado para se tiver qualquer coisa estranha. Ah, então ok. O amigo, etc. Próximo porta. Beleza. Olha, essa outra sala é basicamente uma cópia. Parece ser uma sala de fundo particular, sabe? As pessoas entram aí para ficar consumindo, sei lá o que eles consumiram. E tem outro na Guilherme aí também que vale menos GP. Próximo porta. E tem uma porta dupla aí. De midbra. Essa porta aí ela é bonita, sabe? Toda enfeitada com detalhes em vermelho e tal. E outra... Essa guilherme, tunela, salão de apostas. E as portas aqui de trás? Tem um corredor aqui, inclusive. Uhum. Bom, tem mais duas portas duplas aí, um corredorzinho. O Babu sente alguma coisa? Tipo, elas têm alguma coisa diferente? É 300 fits, né, ou... de novo? Não, 30. 30 fits, 300, faz demais. Ele não sente nada. Ele não sente nada. E uma vibração estranha. Tá, vamos aqui. Vamos lá por baixo. Você quer ir lá para baixo primeiro, ouve? Vamos terminar por baixo primeiro, depois a gente sobe. A gente vai nesse corredor e nessas outras duas portas. Ok. Bom, qual coisa, se você quiser ver, ele também passa por esses lugares, viu? Uau, pede para o Balboa dar uma olhada lá, então, antes da gente abrir. Eu vou, Caio. Balboa, faça o favor, olhe pelas portas. Beleza. Ele entra aqui. Ô, Caio, na verdade, é tremor 100 e 60 fits, cara. É o menor. Tá, então, ele consegue sentir coisas dessa direção aqui, ó. Tá vendo a minha setinha? Ele sente coisas dentro dessa direção aqui. Ele fala, sinto perturbações no solo nessa direção. Mas somente isso. Entendi. Bom, naquela direção, gente. Se está sentindo alguma coisa. com vocês, a gente pode tentar ir pra lá ou a gente pode ver o que tem por aqui. Caio, tem uma... Aqui logo, depois a gente já sobe, acredito que aqui não vai ser muito maior. Alguma ramadilha, alguma coisa por aqui? Tipo, dá uma olhada nas paredes e tal. Olha, Rafael, só dá uma olhada, dá uma examinada, dá uma cutucada, dá uma lambida na porta, assim, parece tudo ok. Tá, se tiver aberto. Olha, ela está encostada só. A torre daqui, você poderia abrir pra gente? Ué. Ah, é tipo, você é pra abrir ou é zika pra abrir? Na verdade, é pra ele entrar na frente, porque a gente não sabe o que tem do outro lado. Tá, eu abro a porta, só deem espaço. O... o Babuá conseguiu ver o que tem na torre? Caiu. Ele não entrou, ele só sentiu, depois ele voltou. Ele não foi mais pra frente. Beleza, então, você abre a porta aí, do ordeck. E? Ok. Ah, peraí. Ah tá, ok. Ó, há uma longa mesa de apostas feita de mogno no centro desta câmera, rodeada por cadeiras ricamente esculpidas e preenchidas com almofadas de seda. Então, é um local, assim, extremamente luxuoso, de primeira, sabe? Um local que custaria muito caro pra você poder alocar o lugar pra ficar. Prateleiras escaladas nas paredes armazenam velhas garrafas quebradas, enquanto bancos com assentos apuxuados se acomodam contra as paredes abaixo das prateleiras. Então, em volta do local, tá cheio de prateleira com garrafa quebrada. Provavelmente era um bar, uma adega, um local onde as pessoas vinha aqui pra jogar e beber. É um cassino, basicamente, sabe? Todo o mobiliário está de trilha de decadente. Apesar do lugar ser duchoso, você vê aquela traça comendo o banco de uma das cadeiras, a cadeira tá meio quebrada, assim, por tempo mesmo, provavelmente. Tá muito tempo sem ser utilizado. E, assim como o mobiliário é decadente, vocês veem aqui na frente o que parece ser um esqueleto de um humanoide e tá usando uma armadura de couro sobre o corpo dela e segurando na mão, assim, na mão ossuda dela, alguns pequenos dados, né, de feitos de osso, dados encelados de osso. Ela tá afundada na cadeira, assim. É importante você notar que o esqueleto é pequeno. Seria mais ou menos também da Dora, um esqueleto de Halfling, alguma coisa do tipo. Tá, tipo, eu só vou pra perto dele. Quero ver se ele, se ele é uma armadilha, se ele tá com uma armadilha. Eu tô com a espada na frente, porque eu não sei se esse negócio vai levantar. Como vocês estão entrando aí, de repente, surge aqui, no centro da mesa, uma coisa. O quê? Estou sentindo uma treta. Surge, assim, meio que, como se estivesse tomando forma, sabe, um vapor. E surge essa mulher aí pra vocês. Ela tava jogando umas cartas nas mãos. Bem-vindos à casa de apostas. Esperei por tantas décadas pra apostadores vieram jogar? Não. A gente só tá explorando, na verdade. Não querem trocar a vida de vocês, pedaços da vida de vocês por segredos? Eu sei tudo sobre esse local. Posso desviar verdades que não descobriam tão facilmente o que acham. Querem apostar? Querem jogar? Esses velhos ossos que ela aponta pra caveira dela parecem estar com sorte hoje. Ah, você gostaria de passar dessa pra melhor? eu gostaria de jogar. Vamos jogar? A Dora vira oba, eu adoro jogos. Ai, cara, eu chico. Dora, fica quietinha, fica. Seja fofózinha. ela vai até você, Dora, coloca as mãos em você, segura as suas mãos, você basicamente sentindo um vapor envolvendo as suas mãos porque ela é uma fantasma. Ela levanta da mão pra cima e me fala, vamos jogar a minha pequena, vamos jogar. Ei, se afaste dela. Você não quer jogar? Ai, a gente ainda não decidiu o que fazer. o que você pode oferecer mesmo? Quais são os recursos? Tá, posta. Ela tá trocando as partes das nossas vidas por segredos desse local. Não, tá, até aí eu entendi, mas isso mecanicamente significa o que, Kai? Você tá falando duas vezes, Gnome. Eu tô falando duas vezes, Gnome. E eu acho que a gente não sabe. Olha, ela explica, eu estou morta. Eu não sei mais o como é viver, mas eu posso sugar um pouco da vida de vocês pelas minhas mãos se vocês assim permitirem. Vamos jogar. Se eu vencer uma partida, eu pegaria um pouco da energia vital de vocês para mim. Em troca, se vocês vencerem as apostas, eu lhes contarei um segredo. Perguntem o que quiserem e eu lhes revelaria a resposta. Eu quero jogar, Kai, eu sou porra louca. Ah, então, você tá começando a ficar interessante. Vamos jogar, então? Ah, você tem nome? Meu nome é Lorelu. Obrigado por perguntar, mestre de cabelo à cor de fogo. Agora, todo mundo quer jogar, né? Bem, sempre sem senhores. Isso me lembra um episódio de Supernatural. Quando ela fala sempre sem senhores, tipo, a sala muda completamente de figura. é numa sala decadente, sabe? Toda, toda destruída pelo teu. De repente ela fala sempre sem senhores, parece que a sala volta no tempo, assim, algumas décadas, e volta completamente chique, sabe? As cadeiras estão perfeitamente, a mesa tá perfeita, lisinha, as garrafas em volta se consertam, sabe? Vocês estão numa sala, num cassino, assim, extremamente luxuoso. Tem até um musiquinha tocando de fundo, aí, você vê uns barros tocando uns baixos lá atrás, e a mesa está posta. Tá, quais são as regras do jogo? Vamos jogar um jogo conhecido como Paris e Interes. Já jogaram? Já jogaram? Acho que... Não sei, já jogou? Não, não sei. Olha, é um jogo bastante famoso aqui em Quintargo. Já? Vocês devem ter jogado. Então, eu já joguei. Claro, claro, só poderia nos lembrar das regras? Para isso, é que a mesa está aqui. Funciona mais ou menos assim. Um de vocês desafia a mesa. Vocês apostam quantos tokens vocês querem apostar, e eu aposto a mesma quantidade de tokens em sequência. Cada token que eu vencer de vocês é um pouquinho da vida de vocês que eu levarei. Para cada token que vocês levarem de mim é um segredo que eu contarei para vocês. Bem, depois de fazer isso, o primeiro jogador, no caso, a mesa, escolhe se a rolagem vai dar par ou vai dar impar. O segundo jogador, no caso, vocês, decidem quantas rolagens serão feitas. Então, jogamos três dados, cada um de nós, a mesa e o segundo jogador, e por um número de vezes igual a vocês falarem que eles são rodados. Somamos tudo isso e se der par, e a pessoa escolheu par, a pessoa escolheu o cara bem simples. Quem escolheu o impar, perde e vice-versa. É bem simples. O que acham, senhores? Então, basicamente, eu falo, vamos supor, todo mundo vai jogar três dados. Eu falar que eu quero duas rolagens. Então, nós vamos jogar ao todo 12 dados. Isso. Aham. E aí, soma esses 12 dados, se der par, eu ganho, se der impar, você perde. Isso. Se ela escolhe par, né? Ela concordou comigo. Ela concordou, estava olhando. Isso que ele está falando é o mestre. Eu gosto de como você pensa. Isso que ele está falando é o mestre, não é, fantasma? Vocês podem tentar roubar no jogo, não é possível. Eu acabei de fazer isso. Então, é... Isso não conta. Como funciona roubar no jogo? Slate of Hand ou Profession Gambler. Slate of Hand. Eu tenho uma magia de nível zero chamada Prestigitation. Serve? Eu acho que não sei. Você tem que usar magia na cara dela, cara. é bem difícil de fazer a dona perceber, sabe? Não é impossível. É bem difícil de ela não perceber. Opa, vamos jogar. Estou gostando desse... Entendi nada. Vou explicar de novo as regras. É meio confuso. É assim. A mesa, basicamente, que é a fantasma, escolhe par ou ímpar. O segundo jogador que está desafiando a mesa escolhe quantas rolagens vão ser feitas. Então, por exemplo, vamos supor que ele escolhe uma. Então, a mesa joga três dados e os desafiões jogam três dados. Soma-se todos os resultados. Se dá par, a mesa ganha, porque ele escolheu par. Se dá ímpar, a mesa perde e o jogador ganha. Se o cara escolher duas rolagens, então, a mesa joga três dados, o desafio de jogar três dados, a mesa mais três dados, o desafio de mais três dados. Vai fazendo rodadas, assim, sabe? Basicamente. E soma tudo novamente. Se dá par, quem escolheu par ganha. Tem alguma diferença entre fazer uma, duas, três, cinquenta jogadas? A diferença é que vocês podem apostar mais moedas ao longo do jogo, sabe? Se vocês quiserem, apostam uma moeda agora, depois outra. Ah, tá. Beleza. Surgem na mão de vocês duas fichinhas de cada um. E surgem na mesa oito fichinhas dela. Essas fichinhas aqui, na ponta da mesa, são os meus segredos. Essas de vocês, são os fragmentos da vida de vocês. Cada um pode apostar duas, pois mais do que isso, é um pouco perigoso. O que eu quis dizer isso? Bom saber que você está preocupado com a gente. É claro. Um bom dirigente de cassino não quer que os seus... Um bom arquiteto não quer que os seus convidados morram, quer que eles continuem jogando. Assim, talvez. Ok. Bom, a dúvida agora, tipo, mecanicamente, que diabos? O Slate of End vai fazer a diferença? Tipo, ele vai alterar o resultado do lado, você vai mudar o valor de um dado, por exemplo. Você consegue rerolar uma rodada de dados, três dados, e escolher qual você quer ficar da coisa. A que você rolou originalmente é a segunda. Entendeu? Ok. Muito bem, senhores. Quem será o primeiro? Eu vou. Eu. Ah, você vai? Bom, a não ser que você queira, Imbia. Que olho e se ela não vai roubar, né? Não, pode. Vai lá. Ativa o dado 3D aí, Fael, por favor, para ter meus folagens em cima da mesa de cassino aí. Eu acho que já está ativado. Beleza. Eu, como a mesa, escolho o par. Logo, você é ímpar, meu caro. Claro. É esperto também. Quantas folagens você quer? Bom, como estamos começando, vamos com um. Ok, então. Eu aposto um segredo. Espera aí. Você vai chegar o dado? Eu vou dar um detect medic no dado, ver se tem mesmo tanto de ímpar e par. Ela olha para você assim, não confie em mim, minha cara. Não. Não. Ela pega os dados assim, pega para você, cheque-os como quiser. Tipo, são dados feitos de osso, basicamente, o dado antigo era. Você dá um detect magic assim e não tem nada de mágica. São dados normais mesmo. Eu pego assim um copo, boto um pouco de sal, aí eu dou um totózinho assim para ver se eles boiam e dão números aleatórios. Parece que sim. Parece que sim. Beleza. Nossa senhora, as gambiadas. Os caras estão... Ô, louco, vocês nunca fizeram isso para testar os dadinhos de plástico para ver se eles não estão muito viciados? Hum, não. Eu já ouvi falar, mas eu nunca fiz. É útil pra caralho. Ó, naquela época não tinha Google, tá? Ela coloca aqui uma... Mas tinha inteligência. Ela coloca aqui uma... uma ficha, que é um segredo. Você vai postar uma... uma porção da sua vida, Rafael? É o que eu tenho, né? Beleza, então coloque uma fichinha no meio. Eu não consigo mover, eu acho. Não? Ah, então eu coloco para você. Desculpa. Eu esqueci da pressão de vocês nas suas fichas. Beleza. primeiro jogador, que é ela, começa rolando. Então ela vai rolar três dados. Então ela joga os dados dela. Par. Comecei bem. Ela olha para você assim, sua vez. tá, e aí eu agora jogo três dados e o resultado tem que ser ímpar, é isso? Isso, se dá par ela ganha, né? Porque vai dar dois par é par. Ok. Ah, tá bom. Vamos lá. Vocês podem sempre aumentar a aposta, se vocês quiserem, no meio do jogo. Igual o Booker. Ah, se precisar, caiu, tento rolar o dado, tá? Beleza. Então rola primeiro o dado, depois você pode rolar os oferentes, se você quiser. Vai precisar. Ah, vamos lá. Vai precisar. Então rola um slate of hand. Ah, 21. Você passou no teste, deixa eu rolar o meu perception aqui, de você perceber que você roubou. Rola os dados de novo já, enquanto eu pego uma ficha aqui. Ah. Não, não deu. São três dados. São três dados, foi. Ah, achei que ia rolar, vamos lá. Não, você ia rolar a rolagem. Beleza. Ok. Deu bom, hein? Beleza. Ela não percebeu que você roubou. Ela olhou assim, eu diria que a sorte é que espiante, meu caro. Você venceu a primeira rodada. Ela pega. Oi. E por exemplo, um Fortune e Miss Fortune, daria certo nisso aqui? Ou não? Eu acho que seria considerado trapacear, provavelmente. Não sei se... Tá, mas eu poderia castar em mim, sem ela ver assim. Eu vou no banheiro, alguma coisa assim? Entendeu? Não sei se eu... Sei se eu conseguiria, eu acho que não, gnomo. Tipo assim, pela magia não, porque o Miss Fortune, em teoria, é a rolagem de D20. Você podia usar pra revolar essas coisas aí, por exemplo, esses dados de coisinhas, sabe? Dados de roubar. Mas eu acho que não. Ela conseguiria perceber. Eu só pensei pela, pela, tipo, pela ideia... Não, sim. Pelo roleplay do Miss Fortune, tá? Regra-mente, não. Eu sei porque ele é só D20, tá? Então, beleza. Vamos continuar o role. Beleza. Bem, você venceu, só que pisciante. Ela pega a fichinha que ela postou, levanta pra cima e ela evapora na mão dela. O que quer saber? Quais perigos e desafios iremos encontrar aqui, nesse local? Digo pra vocês que os mais fiéis seguidores do Caximbo ainda habitam essas, esses covis onde antes era a nossa guilda. Mas eles trocaram a fome pelo esquecimento e pelo prazer sem limites pela fome pela carne. Alguém rola um rola de knowledge e bom senso aí, vai. Ok. O que o knowledge dava rolar, cai um religion? Acho que seria religion. Pode ser. Ó, eu vou repetir o que eu falei, eles trocaram os mais devotos. Eles eram muito vivos, provavelmente. Trocaram a fome que eles tinham pelo prazer sem limites e pelo esquecimento que eles tinham quando eles eram vivos, né? Pela fome pela carne. Então, basicamente, são algum tipo de criatura que come outras criaturas. Olha, você acha que é alguma coisa assim, porque não vai ser um gato, por exemplo, né? Ou um gato zumbi, talvez. Pode ser um gato zumbi. Uma borboleta não é, né? Ninguém fala, ah, sobraram só as borboletas aqui, né? Aham. Bem, quem quer mais uma rodada do meu joguinho, vamos, estou querendo jogar... Deixa eu brincar, deixa eu brincar, eu quero, eu quero. Vai lá, eu aposto um segredo. Eu posso roubar para a Ember? Quantas poções da sua vida, não. Você vai apostar, senhorita. Eu vou apostar um também. Beleza, então um para um. Bem, como mesa, dessa vez eu escolho o Ember. E eu quero duas rolagens. Bem, eu começo então. Ela joga três dados. Ó, comecei mal, par. Sua vez? Bem, tá bom, pro meu lado. Bem, é a hora da virada agora, ela pega assim, ela pega os dados. Ó, Caio, uma coisa que eu faço, eu boto a minha aranha, para a minha aranha ficar percebendo se ela não está roubando, pode crer? Porque a minha aranha tem perception melhor que eu. Então a aranha ficou ali na mesa assim, observando. Ela chacoalha os dados, filme na mão assim e joga. Deu par novamente. Ai, ai, ai. Que vontade de aumentar a nossa aposta, moça. Quer aumentar? Vai, Caio, bota mais um aí. O que é um peido para quem está cagado? Então você coloca mais uma token e ela coloca mais o token dela. Velho, se fuder, fudeu. Ah, fudeu. Bosta. Então ela pega fichas lá de volta, pega as duas fichas que você apostou, né? Ela pega assim na mão dela e elas evaporam. Viu a formacinha. Meu Deus. E aí, o que acontece comigo? Ela vai até você assim, toca em você, talvez doa um pouco, mas só um pouco. Logo passa. Quando casar, Sarah? Eu pergunto. Quando casar, Sarah. Logo, eu não vou casar. Vamos lá. Então ela dá um toque em você e você sente ela sugando a essência da sua vida, sabe? Você sente parte da sua saúde que está indo para ela, sabe? Você vai ficando pálida, sabe? Sua pega vai ficando mais pálida e ela vai ganhando um pouco de cor quando ela faz isso, ela fica um pouco mais encorpada. Você acabou de tomar... Eu rolei um dado aí. Três de dano em força. E agora eu tenho que rolar de novo. Peraí, foi dois testes. Ah, três de dano. Tem que ter um fortitude de novo. Ah, então eu não posso fazer uma luta de criança, mas enfim. Pode rolar um fortitude aí. Bem, não passou. Não passou nenhum dos... Aí, segundo, você passou, viu? Esse 17 aí. Não, não passou, não passou 18, 18, eu vi errado. Peraí, isso é considerado spell? Não, é uma supernatural ability. Tá, então... Então é isso aí, galera. Então, você tomou três de dano em força e um de dano em constituição. Então, ela te tocou assim, sugou, sua força vital, assim, sabe? Com as mãos da sua cabeça, assim, sugando a sua vida, sabe? Ela tá mudando da sua orelha, que vai sair uma... uma... um fluido verde dos seus ouvidos e indo pra mão dela. Depois que ela teve a gente fazer isso, você fica em choque durante algum tempo, você fica em muitos turnos, assim, meio... Você consegue mexer, você ficou staggered por um tempo. Depois você voltou assim. Aí, você tá bem? Ah, tamo aí, né? Tô me sentindo mais frágil aqui, mas nada que um bom descanso não resolva. Demi de cura com descanso, não é? Cura um... Em parte de um por dia, descura o cura de cinco. A questão é que, tipo, a gente ainda tem uma... anja pra explorar. Não, mas ela só tirou força, eu ainda tô bem inteligente, pra ficar tranquilo, hein? Bom, qualquer coisa, se for apostando em força, não dá pra arrancar bastante do rogo. Não, filho? Ei, ei, isso aí você tem que fazer com o mago, porra, porque mago não usa atributo físico. É aleatório, eu rolo um dano aqui, que acho que é um D3, né? E eu rolo um aleatório atributo, pode ser força, constituição ou destreza. Eu rolo um D3, tipo, um força, dois, destreza, três, constituição. Ah, tá. Bem, quem mais quer apostar? Ah, eu vou de próximo. Tem. Vai lá, pepa. Aposto um token, senhor mago. Eu aposto um token também. Bem, dessa vez eu escolho o par. E eu quero uma rolar só. Hum, gosta de um jogo rápido, então, pelo outro jeito. Gostei de você. Sim. Então, ela pega os dados, chacoalha e joga. Na mesa. Comecei bem. Tá sempre com mais ou menos. É, começou bem mesmo. Bem, pelo jeito, às vezes eu estou com sorte hoje. Se me permite, ela vai até você, coloca a mão na sua testa, assim, e sai aquela fonte de energia da sua testa, sabe, da mão dela, assim. Você sente ela sugando a sua energia vital. E ela causou 3 de dano em força em você. Dá pra tentar reduzir aí, vai. É, você pode falar com a fortitude. Fortitude, né? Isso. Não. Não. Estou com o 3 de dano. E tipo a mago rodar a fortitude é tu ídolo. ficando sem fichas. Quem vai continuar? Eu vou. Peraí, dá pra fazer essa rodada aí a quem quiser? Quem quiser participar. O Fael. Oi? Você é o que tem mais chance. Por quê? Só porque eu sou... Minhas mãos são rápidas. É. Bem, o grandão, ele disse pra participar. Ele parece uma pessoa bastante forte, e eu vou conseguir pegar bastante energia vital dele. Vamos lá. Quantos sobrinhos que eu quero apostar, senhor? Bom, já vamos começar com 2. Gostei de você. Gostei de você. Vou colocar 2 aqui também. Bem, eu comecei o pedido ímpar dessa vez. Quantas rolagens? Duas. Muito bom. Vai 2, escorrega 3. Ela vai lá e joga. Dados. Começou com o Kai. Você está em liderança, aparentemente. É, parece que sim. Bem, você continua em liderança. Vamos lá. Caranha ainda está olhando, viu, Kai? Parece que ela está jogando justo. outro par. Kai, sua câmera. Parece que você vai decidir, então, né? Vamos lá. Droga! Ai, então. Eu decidi mesmo. Ai, que host. Kai, sua câmera. Eu não dei o sleet of hand, hein? Não dei. Não desliga do nada. Não sei. Tem que arrumar isso antes do jogo. Ah, sou rancoroso. Ah, mas a gente chega na hora. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Será que eu estou balançando muito e se eu for apanhar a câmera? Pode ser, é. Não tem mau contato de fio? A última webcam que eu tinha aqui em casa era toda colada com fita crepe. Por isso que eu não uso mais ela. Já estou arrumando aqui, já. De acordo com o Junior Menezes, matematicamente, a maior chance é de dar par nas rolagens. Eu estou indo um de cada vez. Para não dizer que eu estou roubando aqui, basicamente. Mas você começou com o par? Comecei com o par. É verdade. Beleza. Então, Rogério. Ela vem, toca em volta, e suga a sua energia. Ah, está pegando as outras só. Duas vezes. Mulher, que desce. E se muda em algum lugar aí. Pronto. Pode rolar dois, se eu estou de segundo, por favor, para mim. Pronto. Ó, o primeiro você passou, o segundo não. E quando passa, acontece o quê? Não toma? Não toma. Ó, você tomou um de dano em destreza e um de dano em força. Tá. Então ela sugou com a sua vida. Ah, não sei. Tem a impressão que ela tem mais a oferecer do que você. Estou apontando para a Inger. Ou você que não conseguiu pegar. Quanto é o meu segredo. Nossa, alguém enfiou o microfone na tomada, hein. Meu Deus. Vem. Quem é o próximo? Quem é o próximo? Ah, nem mais eu queria... Bom, acho melhor você ir, né? Ok, eu sou o próximo. Você não vai, ela olha para o anão. Você não queria jogar, ela olha para a Dora. Ah, vamos tentar. Eu acho que a gente está em fase de tentar, a gente está em fase de ganhar já. É, então, né? Então, se fosse para ganhar, você teria que ter ganhado, né, o palhaço. Então, por isso que a gente está apostando a dois. Eu falei para quem tem mais chance a ir agora, né? Está achando o quê? Que você é a bruxa, porra? Vamos lá, eu vou postar um por enquanto. Beleza, ela vai colocar um também. Eu quero par dessa vez. Quantas rolagens? Duas. Muito bem, vamos lá. Deu mais na frente, ela joga os dados dela. Cara. Estou perdendo. Vai sair par. Vai sair três vezes. Ela quer o quê agora? Ela pediu par dessa vez. Você puxou na frente. E o cara, não. Não muda a vontade de rolar, gente. Eu tenho que rolar um ímpar para conseguir equipar. Rolou. Ah, eu virei. Parece que o jogo virou, queridinho. Mas eu ainda não rolei. E... Droga. Que é o problema de vocês? Não, 26. A gente não roda. E ela vai. Toca o anão. Pode rolar. Não reclama aí, Eluard. Se ela virar nosso inimigo, pelo menos ela está ficando cada dia mais vivo. Deu erro no meu bagulho. Pera, ela precisa tentar de novo. Nem precisa rolar. Eu rolei um no meu dano de força. Hum. Não precisa rolar de coisa. Foi força ou foi o quê? Deixa eu ver. Foi constituição. Então ela sugou um pouco da sua constituição. Quanto de dano? Ah, cai. É um. Um de dano só. Eu rolei mal. Hum. Aposta cinco. Vai, Dora. Aposta cinco. Ela vira pra Dora. Então, garoto. Na hora que eu tô com um dano de força, eu não sei da onde, cara. Mas teu jeito vai fazer muito tempo. Então, eu vou. Quantos quero apostar? Pode jogar? Só que eu quero mudar as regras deste jogo aí. Como assim? O que você quer fazer? Eu pergunto pra ela. Eu posso rolar um diploma? Vou rolar um diploma. Pode. Pode, Jesus. As ideias. Cadê? Eu vou falar pra ela que... Eu vou perguntar pra ela quanto tempo que ela joga, sei. Bem... Desde que eu tenho uns 10 anos de idade, mais ou menos, eu morri, é verdade, mas... Quando eu estava morta, eu não joguei. Eu não tinha que jogar uns 15 anos. Ela morreu? É. A gente tá jogando com o Fantasma. Ah, mas achei que ela tinha servido de novo pra estar aqui. Ah, não. Só pra não fazer que levantou. Eu vou perguntar se ela é boa, então, nesse jogo. Ela é, cara. Ela é. Ela é. Sorte. Se fosse só sorte, ela não jogava. É... E se ela não quer apostar a vida dela, então... Nossa senhora. Mas eu não tenho vida pra apostar. Eu estou morto. Ela já morreu. Não, a vida que ela pega da gente, ela coloca onde? Ela absorve. Ela usa pra alguma coisa, né? Então... Não dá pra devolver? Não dá pra... É isso aí. Não dá pra devolver? Infelizmente, é apenas o caminho de uma única mão. Como que não é tão fantasma? Ah, eu quero jogar. Peraí, vou matar você. Não, eu não tô falando isso pra ela. Olha... Você dá dano nele com uma criatura normal. Você consegue destruir um fantasma com dano mágico, magia de cura e tal. Só que se você não saber a maneira certa de matá-lo, Vocês não conseguem derrotá-lo assim, de volta, sabe? A fantasma sempre volta, menos que vocês saibam a coisa certa de matá-lo. A maneira certa de fazer o espírito descansar. Cada fantasma tem uma coisa da fantasma. Isso daí é um segredo que a gente precisava descobrir, viu, gente? Você precisa ganhar o jogo. Né? Você vai jogar o jogo? Eu vou usar o meu... O meu Mage Hand lá pra tirar o jogo de perto dela. Pode? Ok. Você vai tirar o dado. Ok, ela não tem a brincadeira dela aí. A gente pode arrancar alguma coisa dela e matar ela. Lute, meu bem. Ela provavelmente... Lute com brava. Eu só tenho lute. E eu acho que ela provavelmente... Não sei. E se a gente mata fácil assim. O que você vai fazer, Dora? Ela tá falando assim pra brincar. Vamos? Vamos brincar. Vamos, vamos. Quantas moedas você vai apostar? Duas. Duas. É, Jesus. Ela passa duas. Quantas jogadas... Eu quero... Eu perdi a ponta. Acho que eu tô no ímpar agora. Eu quero o ímpar. Quantas rodadas você quer? Duas. Ok, então. Eu começo. Ela joga os dados. Estou ganhando. Sua vez. Rola três e seis aí. Vou rolar pra ela aqui que é mais fácil. Não, não rola. Rola aí? Uhum. Três e seis? Três e seis. Nossa. Você virou. Uau. Verdade. Você está na frente agora. Vai. Vamos ver o que que vira agora. Se ela rolar um par, é bom. Se você rolar um par, você venceu. Se você rolar um ímpar, eu venci. Eu boto a mãozinha na frente, assim. Você não tem Slate of Hand? Acho que não. É rolar um ímpar. Qual é a chance de isso acontecer, cara? Todo mundo perdeu. Beleza. Segundo o cara do chat aí, matematicamente. Ela toca você. As vidas de você são deliciosas. Digo, de passagem. E ela consome. Pô, sai correndo dela. Chorando. Sério. Você não vai deixar ela tocar você? Vai. Pra tentar. Ela vai pra te tocar, assim. Vai esconder atrás de todo mundo. Ela vai atrás de você. O que você vai fazer? Você vai correr? Ah, vai ser sofrido, né? Vai fazer o quê? Ela toca em você, assim. Tá. Rola a fortitude. Duas vezes. Minha ficha abriu. Tá brincando, então? Tá lerdo, bom? Peraí que eu vou rolar pra ela, que a ficha dela tá lerda. Ela abriu. Peraí, 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 peraí. Defenses. Ah, não quero perder a minha vida. Foi atitude. Não. Mas eu me curo, então tá bom. Beleza. Foi três de dano em força. Não, três de dano em constituição e um de dano em força. Anota aí na ficha dela. Tô anotando. Tô anotando, tô anotando. Vocês estão ficando sem fichas. Querem jogar? Ah, vai. Aparentemente eu ainda sou o único inteiro aqui. Vamo lá. Quanto quero apostar? Ah... Vamo me fuder. Vê duas fichas. Oh, todas estão realmente encorajosas aqui. Olha, coloca as duas. Ô, Caio. Oi? Ô, Fael, quanto você quer colocar um forte nisso aí? Oi? Você quer que eu jogue forte no C? Você consegue? Seria trapassa. Não, vai te ajudar na rolagem de Slayer of Hand, pode crer? Não, eu sei, mas ela não vai identificar como trapassa e vai bugar tudo. Bom, depende de quão stealth eu for. Ô... 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 O último dano. Quer apostar as quatro? Querendo eu quero, mas eu acho que eu morro se eu fizer isso. Eu tomo os outros dois danos por você. Ai. Lorelu, isso é válido? Cada um tem duas moedas, assim como quiser. Ele irá jogar. Eu só tomarei o dano. Então vamos. Ai, Jesus. Vocês são os melhores jogadores que eu tenho em muito tempo. Calma que o ouvinte caiu. Três décadas. Caiu? Então tá na mão. Eu mostro o dedo minguinho pra ela, que significa um palavrão em Ralf. Voltou. Ela mostra a língua pra você. Basicamente. Ela é uma Ralf também. Bom, acredito que todos os nossos assistidos estão na mesa. Eu estou no par agora. Eu escolho par. Quantas falagens? Três. Quantas? Umas três, quatro. Sei lá. Não dá mais emoção. Não adianta muito. Vai emoção. Vai emoção só, velho. Só um pouquinho piscar, velho. Costa todas. Eu te curo. Esse aí você não cura fácil, não, viu? É mil GP por ponto. Não é o Lesser Restauration? Acho que o Lesser não custa nada. Acho que o Lesser é de graça. Ah, não? Então, beleza. Vamos lá. Beleza. Vamos acabar com isso logo. Vamos rolar. Vamos rolar, gente. Vem, você gosta de jogo rápido, pelo jeito. Vem. Vamos lá. Se precisar, re-rolar. Gente, não. Vamos re-rolar. Ué, tem que re-rolar. Caralho. Play, friend. Beleza. Só re-rolar. Ah, caramba. Quais as probabilidades? Re-roga. Meu Deus. Ai, caralho. Caio. Tá muito roubado. Não tá acreditando nisso. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Ah, eu não respondi por isso. Assiste, vocês evaporam no ar, né? É, Lorelu. Você realmente é uma boa jogadora. Estou um pouco chateada, mas eu queria revelar mais segredos pra vocês. Ah, não passa vontade, não. E ela toca o Eloá duas vezes, e gostou que eu sou um genital. Eu estendo a mão pra ela, cumprimentar, e ela não toca. Pode enrolar a fortitude de vocês dois aí. Duas vezes. É aquela hora que eu vou pra um de força e caio. Provavelmente. Oi, pode falar, Dora. Obrigado. Vai lá, Caio. Stay your last favor. É um D20. Beleza. Um e três. Então, o primeiro é a Constituição. Você perdeu dois de Constituição e três de Força. E a Luarte. E o Hogar perdeu um de Força e dois de Destreza. Cara, ela ficou tão corada depois de tudo que ela roubou de vida que ela praticamente não é mais um fantasma. Ela foi recuperando a vida, assim, tá... Isso é dano, Penalty Train? Isso é dano, da Mage. Tô triste. Não, acabou nossas fichas. Deu já. Ah, então. Querem uma última aposta? Quero. Ok, eu que você quero. A sua vida inteira por todas as minhas fichas. O quê? A sua vida inteira por todas as minhas fichas. Isso. Adora engasga, tá? A gente já tem Encarnate? Eu acho que não. Virou com o bonde. Quem tem bola pra apostar a vida? I got the balls. Estou dando pra não que não jogou ainda. Então, eu até apostaria apostando no Luar demais. Aí é dele, tá ligado? Ô, Caio. Eu estou sentado em cima da minha lã. Não consigo tricotar. Eu posso usar. E o homem? Só que é D20. Mas pra quê? Exatamente, pra... Pra... Colocar bad luck na pessoa. Se fosse supernatural, ok. Você pode fazer, mas provavelmente ela percebe alguma coisa, sabe? Se fosse supernatural, talvez dê. Agora, médicos pela capability, acho que não rola. Ah, eu vou falar pra ela que o azar é seu. Ai, meu Deus. Caio, com a sorte que a gente tá... Tá complicado, viu? Eu não esperava que fosse um tipo de encontro. Realmente, eu não esperava. O problema é que é só que o azar. Tipo, não tem nada que a gente vai te fazer. Eu sei, eu sei. Mas tipo... Caio, a magia message, ela também é... Ela também não é nada discreta? Nenhuma magia discreta. Ponto. Não, a message é. Você só aponta pra pessoa. Tá bom, é... Não, nenhuma magia discreta. Nenhuma. Não, mas a message é. Lê lá na descrição dela. Deixa eu ver. Eu acho que não. Eu acho que essa daí você só aponta pra pessoa. Que ela até é tipo uma magia pra você... A message é aquela que você sussurra e... E vai. E aponta pra uma pessoa. Teoricamente, deveria ser... Não deveria ser tão... Você não deveria precisar gritar, porque tipo, não faz sentido. Ó, message é propriamente verbal. É um sussurro. Essa não sei o que que é, agora de cabeça. Essa é o quê? Somático. Somático. Então você tem que fazer um monte de coisa. Então, não. Nenhuma magia discreta. Não, nenhuma. Todo mundo sabe que é uma magia. A menos que você faça isso de maneira... Sai, eu. ...em stealth e tal. Diga. É. Se eu colocar a mirror image, e aí eu apostar com ela, ela pode pegar a vida da pessoa errada, tipo, que não sou eu, na verdade, é um espelho, mas... Não. É só uma magia. Tipo, ela só erraria o toque e perceberia que deu merda aí. Se eu cair de novo. Sinceramente, ah, pessoal, vem cá, eu quero conversar com vocês. E, Lorelu, eu sei que você consegue atravessar paredes, mas fica aí. Agora a gente vai discutir táticas de jogo. Ah, acho que você entende isso, certo? Voltem logo antes que eu fico na saudade de vocês. Não se preocupe. Ah, pessoal, a gente dá uma afastada um pouco. Aperta. Bom, a gente pode tentar, eu posso tentar, mas se a gente perder vai dar merda. Então, tipo, o que a gente pode fazer é, se a gente perder, lutar contra ela. Sim. Eu tava pensando justamente isso. Se perder, aí vai lutar pela nossa vida. A gente já vai morrer mesmo. Então, eu não tenho problema com isso. Ah, você tem? paladino. É uma ou tu viva, afinal de contas? Eu sou meu. Eu acredito que ele estaria postando a nossa vida, só que de outra forma. Acho que não. Ei, Lorde, talvez eu não fosse. Esse paladino aí de lá, eu falei, não tem bosta nenhuma. Se eu fosse você, transformava ele. como é que chama aquele paladino do mal, que é caótico evil? Antipaladino. Antipaladino. Cara, de paladino eu só tenho os bônus. nada, você também não pode curar. É pra vocês. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente já se ferrou bastante nessa. Pelo menos, talvez a gente consiga tirar alguma coisa de boa adiante. a gente só precisa buscar a adiante. Ei, Lorde. Capa? Você não consegue entrar lá, pegar um dado e voltar pra cá. Na cara dela? Eu consigo ir até lá, mas voltar, eu não sei quantos dados tem. São só seis, acho que ela vai dar falta. Ah, o Entrax está falando que você está falando aceitar alguma condição aí de mudar o número de dados. É uma boa. É que se você conseguisse, eu tinha um jeito de fazer isso de garantir talvez uma vitória certa. O que você está planejando fazer? True Strike? Press Digitation. Colocar o dado, colocar a pressigitação no dado e ela dura uma hora. Eu posso fazer pequenos truques. Como, por exemplo, colar ele pra cair com uma face só. O problema é que se você usar magia, mesmo que seja aqui fora, ela provavelmente vai perceber. É. Então, acho que essa é a melhor opção mesmo, lutar com ela. Se tudo der errado. A gente já está ferrado, vai. Bom, vamos lá. Você joga, Velord. Pergunta. A gente tem que voltar aqui outro dia e ir apostar? Porque eles não sabem. A gente não sabe se ela vai estar aqui, a gente não sabe como funciona. Então, por onde vai estar? É só perguntar. A casa abriria todos os dias. Peraí que eu vou eu vou lavar meu olho que caiu um cisco no meu olho aqui. Tá me irritando pra cacete. Ela responde. Não sei também. Na verdade, eu estava morta muito tempo. Voltei intuitivamente pra encontrar vocês. Você está praticamente vivo agora. Quatro dias. Ah, então. E, tipo, vai ter que todo mundo se curar e se punha bastante. Tipo, no meu caso, são cinco dias parado. Então. Vem. Vamos. Aceitam? 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 Está toda empolgada com a possibilidade disso. Eu aposto. Vai lá. Que felicidade. Elor de rock. Na sua mão, um toque no formato de coração. Eu realmente espero que eu não tenha me ferrado. Como eu não tenho nenhum toque de coração, a gente desenha. Você coloca o seu toque de coração e ela empurra. Tudo na mesa. Pessoal? Todos prontos pra jogar? Sim. É aquela hora que vai todo mundo embora. Me ferro, né? Beleza. E você? Quantas rodadas quer? Bom. Vai uma só. Acho que a gente não tem muito o que discutir sobre isso. Já. Muitas coisas já aconteceram. Vai ser divertido. Sete. Três. Ah, eu olhei um dado. Esquece. Eu olhei um dado só. Espera aí. Vou lá de novo. Hum. Par. Tinha um mosquito dentro do meu olho, gente. Credo. Uau. Uau. Depestade. Sai. Sai, 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 sai. Ok, Lorelu. Parece que é agora. Pá. Ganhamos! Ela fica olhando pra vocês, assim, num instante, meio incrédula, sabe? Os olhos abertos, assim. Lorelu, parece que você nunca jogou essas coisas antes. A gente sempre perde pra poder ter uma aposta alta, lembra? Lorelu. Lorelu. Todos disseram que você foi uma boa jogadora. Você foi uma péssima. Sempre perca pra aumentar as apostas. Cusão que esse povo é, gente. Então, né? Bem, em todo caso, eu cumpro as minhas comessas. Perdeu, perdeu. Afinal de contas, vocês venceram. Com licença, ela vira pra um esqueleto bargo. Toque a música dos vencedores. Ele muda a música. Toca pra ela que tinha uma galinha que se chamava Lorelu. Rapaz, esse bardo é bom, velho. Eu pergunto pra ele que língua que o bardo tá falando. Eu não sei. Esse bardo é essa pra Marcia. Só vê o bigodinho no bárbaro, né? Aquele bardo. Ele é brateado, né? Exato. Beleza. Nós saíssem direito a sete respostas. Ela pega uma ficha assim, ela sobe no ar. Qual será a primeira? O que te mantém? A gente precisa saber. Não, não, calma, calma, calma. Não, não faz isso não. É, pode ser também. É verdade. Mas a gente não vai precisar matar ela, vai? Vai, porque a gente deixa ela aqui. Porque, sei lá, porque ela pode ser útil pra nós. Ela é amistosa, a gente pode colocar outras pessoas pra jogar aqui que a gente não goste, por exemplo, sei lá. Cara, isso aqui é uma casa de Ladino. Você dá dinheiro pra ela, qualquer outra coisa ela tá aceitando. Ela pode ser comprada. Ai, mas pra Ladino você vai manter um fantasma na nossa base. É. É só mudar e ir embora. É o que a gente tá tentando fazer. Pelo menos é o que eu tô tentando. Então, se a gente souber o segredo dela, por mais que a gente não tenha que matar, a gente tá de descanso pra ela, pelo menos. Que isso? Você quer descansar, Lorelo? Ela vai ser minha amiga. Você pode achar amigos vivos. Então, qual é a pergunta? O que te prende aqui nesse mundo? Bem, digamos que antes de partir, eu gostaria de ver o pôr do sol por uma última vez. Coisa que eu não posso. Pois estou preso aqui há três décadas. Ok. Então, eu ia levar o corpo lá pra ver o sol. Acho que uma outra pergunta que eu tenho que fazer é como matar os fantasmas daqui, né? Os fantasmas foram embora, não? Não sei. Faz uma pergunta mais simples. Tipo, quantas passagens e armadilha tem por aqui? Ela pega uma... 325.4. A terceira pergunta é de vocês. Ela desaparece com a... Diga, o que querem saber? Qual foi a segunda? Quantos fantasmas ainda tem aqui, além de você? A segunda foi o que você fez pra ela agora. A primeira pergunta que você fez antes, sabe? Ok. Neste andar aqui, onde estamos... Não, 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 na dungeon inteira, Fih. Eu não posso dizer a parte de baixo, pois eu não conheço ela com detalhes. Mas essa parte aqui, segundo andar onde estamos, existem mais... Tem que contar que eu não sou, peraí. O meu mestre não sabe, não é ela. Aí, tipo, ela saiu, foi contando. Igual aqueles caras no ônibus, né, ou no avião que vai com aquele negocinho, né, vai dando check em cada fantasma que ela acha pelo caminho. Ela fala, existem mais seis espíritos atormentados aqui, que perderam o seu corpo, mas continuam com a sua alma empobrecida. Ah, e como liberar eles? Essa é a nossa quarta pergunta. Ela volta, sim. Quarta pergunta, ela pega o tokenzinho, o desenvapora, né? Bem, eles não são como eu. Eu sou um fantasma completo, como vocês podem ver. Eu consigo instrumentalizar, consigo esconder as pessoas. Esses seis são apenas, como eu posso dizer, pobres criaturas que em vida eram dependentes de ópio. Ópio que nós vendíamos aqui é um preço muito camarada, inclusive. E quando morreram, eles voltaram a vida apenas pela sua vontade de consumir aquilo que eles consumiam em vida. De maneira que eles podem ser simplesmente destruídos, como qualquer outra criatura. Basta você destruí-la. Obrigado por ter seguido a gente. Oregon47. Oregon47. Pode falar que não. Não, não dá o suficiente só falar isso. Eles não são fantasmas como eu. Eles podem ser incorpóreos, mas eles ainda são atingíveis pelas pessoas certas. Se é que vocês me entendem. Uma piscadinha. É, eu é que não sou, filha. Sinceramente. Você piscou, cara. Pra que ela piscou, tá ligado? É, então, né? Eu olho pro lado. Já que ele que tá perguntando as suas perguntas. Vocês têm mais quatro respostas? O que querem saber? Tem armadilha? Eu acho que é uma coisa importante perguntar. Tô dando sugestão, tá? Não tô perguntando não, gente. Tô falando só. Eu já respondi aqui. Acho que a gente pode perguntar se tem armadilha. A gente pode perguntar quantos andares tem. Existem armadilhas ou alguma coisa que possa nos prejudicar enquanto estivermos passando pelas dungeons? Existem três armadilhas. Existem quatro armadilhas nesse andar. Uma delas, eu acho que vocês já desarmaram. É um buraco que ficou do lado de fora dessa porta amalditação dos Hell Knights. Tem mais outras três aqui. Isso inclui a de vento que a gente já caiu também ou não? Acho que essa ela não sabia que existia. Lorelo, bônus. Você disse que tem mais três, mas quais? Foi a clériga lá, sabe? Vocês perguntaram se tem armadilhas. Isso foi uma pergunta. Ô, gênio do mal. Ó, sabe uma coisa que a gente pode perguntar pra ela também, que pode ser útil? É perguntar quantas entradas e saídas tem aqui. Se é só que ela... Mas tava todo mundo preso? Eu acho que essa pergunta já tá respondida, não? Não sei. Vai que depois que ela morreu, eles descobriram. Porra, a gente podia ter saído por aqui, né? Eu não sei se ela tem acesso aos outros andares também. Se ela saber... Eu não sei. Eu pensei nisso agora, assim. Sei lá. Se ela tem uma planta daqui, sei lá. Tá. Quais e onde estão as armadilhas? Isso é uma pergunta inteligente. Tem a... Deixa o mestre olhar no mapa. Porque o mestre também não sabe... Ela sai procurando, de novo. Dando tique nas armadilhas. Se vocês entrarem pela porta onde vocês vieram, e ao invés de virem na minha direção, subirem o corredor acima, a primeira porta à direita, haverá um buraco, semelhante àquilo que vocês já passaram por ele. Funciona igual. Ele cai. Aqui na sala, à frente da sala do buraco, encontrarão um chão todo colorido. Pisos com cores diferentes. E se pisarem nas cores erradas, bem, alguma coisa ruim acontece. E quais são as cores certas? Isso é outra pergunta. Maiores a outra. E a terceira armadilha, que eu ainda não falei sobre ela, é... A porta que leva vocês para o andar de baixo da nossa dungeon é protegida por um guardião muito poderoso. Vocês vão saber qual é a senha certa para conseguir passar por lá 100 quilos em frente. Ok. Isso é uma pergunta importante. Qual a senha certa? Como desativar as armadilhas, incluindo o guarda? Ele é uma armadilha. É, né? Verdade. Ela vendeu com uma armadilha. Bem, como desativar... Vamos desativar todas as armadilhas daqui. É verdade. Como desativar as armadilhas? Bem, o buraco você tampa. É um buraco. Ok. A armadilha com os pisos coloridos tem... Ela não é exatamente desativável. A menos que vocês matem o guardião de lá. Ela fica pensando assim. É, matá-lo. Deve funcionar. Já a terceira armadilha... Sinceridade, eu não sei. Não fui eu que ia construir. Foi o outro vidro da guilda. Você não sabe a palavra secreta? Que bosta. Então você não está revelando um segredo? Acho que você não contou certo. Bem, eu contei um segredo. Eu não sei. Isso é um segredo pra vocês. Não era? Na verdade, não. Segredo é muito bem escondido. Isso... Bom... Isso não é exatamente um segredo. Mas você não respondeu... É. Mas você não respondeu a nossa pergunta com completa sinceridade. Armadura de cores, você disse que a gente não podia pisar em uma das cores. Você perguntou como desarmar a armadilha, não como passar por ela. Olha que safado. Eu estou gostando dessa fantasma. Selvagem. Se eu conto de jeito, tem mais duas perguntas, né? Sim. E, ó... O que vocês acham que perguntaram? Quantas salas secretas tem por aqui? Ah, boa também. É... Pergunta quantas e onde elas estão. E como abrir. Nossa... Vai se perguntar... Onde estão as passagens secretas? E como deu? Ou salas secretas? Eu não sei se as duas estão enquadradas junto. Elas vão entrar na secreta, né? Que elas levam para as portas secretas. Isso é uma pergunta difícil, gente. Bem, essa é apenas a pergunta. Mais uma só e depois acabou. Eu acho que a gente podia perguntar como conseguir a porra da senha do guardião poderoso. Você só pode ser o último. Se não tiver nada para perguntar. Dois buracos... As duas armadilhas de buraco a qual vocês passaram e a outra que vocês não chegaram ainda, a gente tem uma passagem secreta ligando os dois buracos. Vocês podem passar de um buraco para o outro, se vocês quiserem. E por que que vocês não foram embora por esse buraco? Não sou eu que faço as regras dos fantasmas. Não, quando vocês eram vivos. Ah, bem. Eles eram lacrados também. Na verdade, eles me mataram aqui. Na verdade. Por que? Eles me mataram aqui, na verdade, também. O Sun Knight. Antes de mim. Bem, na sala... Se vocês voltarem o corredor para trás e forem para cima, na porta do porta da frente, vocês chegaram em uma sala onde ficavam os nossos viciados de estimação. Bem, eles pagavam um bom preço para poder ficarem quanto tempo quiserem aqui. Vivendo os prazeres fúteis do ópio. Eles ficavam lá até morrer. Quando morriam, nós desprezadamente nos pegávamos as passagens secretas e levávamos para fora. Então, tem basicamente as passagens secretas daquela sala. Toda cheia, as passagens secretas. Mas não é muito importante. E existe o andar de baixo que o mestre não sabe e se vocês chegarem lá embaixo, eu falo para vocês. Eu dou um retcon para vocês no andar de baixo quando chegarem lá. Porque eu não fiz andar de baixo ainda. Então, quando chegar lá, eu falo. Então, vocês vão... Anotem isso, por favor. A fantasia que eu trouxe para vocês que são as passagens do andar de baixo. É, anotem aí porque eu não prestei atenção. Estava no chat. Espera aí que eu acho que eu tenho um bloco de notas para isso. Tem. É, faz aí porque eu estou tricotando e estou com as mãos ocupadas. Meu Deus. Estamos todos ocupados. Andar de baixo, salas secretas, fantasmas, não tem fato de vocês porque eu não passei. Porque eu realmente não preparei o andar de baixo e eu não sei também. Bem, vocês têm uma última pergunta? Ela levanta, ela está aqui. Qual será? Ah, eu sugeri essa que eu falei. Tipo, da gente perguntar como que a gente descobre a palavra secreta do... do filho da puta lá de baixo. Faz uma pergunta em conjunto. Como a gente faz para descobrir a palavra secreta daquela última armadilha que você citou e quais as cores certas que a gente pode pisar na segunda armadilha? Isso é o melhor. Não, fala assim. Como a gente passa pelas armadilhas, então. Pronto. Como ela pode falar assim, falando a palavra secreta, filho da puta. Ela vai falar falando a palavra secreta e pisando nas cores certas. É. Vocês estão ficando espertos. Parabéns. Estou orgulhoso de você. A gente aprende rápido. Então, como passar... Não, não. Não, mas peraí. Se a gente fizer... Ela aprendeu com o posto dos desejos. Que linda. Ela tem que contar um segredo pra gente. Concorda? Ela está contando, tá? Então, mas isso não é mais segredo pra gente. Não é mais segredo. Verdade. Tá, então vamos lá. Como a gente faz pra saber qual... Descobrir a palavra secreta, a senha da última armadilha? Quais os cores certos que a gente pode pisar na segunda armadilha? Tá bom. Vai. Como passar pelas armadilhas? Como passar pelas armadilhas? E nos diga tudo o que a gente precisa saber pra passar pra elas dessa vez, por favor. Sem gracinhas, por favor. Ela olha assim. Não, a xilipoca vai piar pro teu lado, hein, mulher. Quanto a armadilha das cores, basta não pisar em cores diferentes. Construem apenas pisando nas mesmas cores. Se mudarem de cor, ela passa o dedo no pescoço assim. A xilipoca pia. Quanto a armadilha final que barra a entrada, basicamente vocês vão encontrando uma estátua com quatro olhos. Vocês têm que apertar os olhos na combinação certa. Eu não sei qual é a combinação certa. Não, mas já tá melhor do que... Ok. Pro Fantasma vai ser até que bastante interessante. Muito obrigado. Eu começo com o Fantasma mais longa que eu já tive e é a mais legal. Faz tempo que eu não tenho parceiros de jogos tão bons assim. Eu inventei bastante de vocês. Bem... Baranda em cima de todas. Não sobra uma. Rapaz, ele tá igual, como diz um amigo meu, ele tá igual segurança de balada, filho. Tem mais de 18 e ele manda pra dentro. E, sei lá, ela bate palmas assim. Até mais, meus caros colegas de jogos. E ela evapora e o Cassino volta pra sua situação decadente habitual. Decadência. Ah, eu gostava mais quando o Puff não era podre. Aí eu levanto assim. Tô sentado na cadeira, tá tudo bonitinho, agora tá cheio de traça aí, sabe? Cara, dá um pingueio, me perdi. Acho que todo mundo se perdeu. Valeu. Aí. Ok, isso foi inesperado. Intenso. Demais. Dá um XP, cara. Dá um XP esse negócio. Não deu pra ser. Pra cada pergunta respondida, ela dava XP. Acho que a gente subrediria. Uau. Ainda não, a gente vai bater XP. Você vai ganhando as oito. Ok. E vocês estão no Cassino aí, basicamente, na sala de cadeira do Cassino. E o corpo de uma raula. Até que hora nós vamos jogar hoje? Até quinta e meia-noite, né, que eu falei pro Gustavo. Foi isso, né, o Gustavo? Uhum. Uhum. É. Nossa, eu tô fudido pra dar aula amanhã. Ah, mas aí sim. Vamos lá. Tá, tipo, a gente volta pra onde a gente veio e toma cuidado com as armadilhas que a gente falaram. A Antigua falou que eles estão enchendo as poças, mas... Vocês não querem fuçar na sala? Não queremos. Sim, claro. A gente não fez isso ainda. Ó, aí, espalhados pelo local, vocês encontram 240 GP, 119 peças de platina, né, tipo, eles usavam pra fazer a poças, aí estavam aquelas moedinhas de a poça de Cassino, uma moeda de ouro e uma moeda de platina com esse formato. tem um anel de prata todo cheio de joias que vale 1500 GP e o corpo dela, que ela tava usando lá, o corpo dela do fantasma, tem uma... mais um shadow leather armor, desculpa, uma mais dois shadow leather armor, só que small, porque não é um halfling. É uma madura shadow mais dois. Tem um anel de proteção mais dois, né, um unit mais dois, um Sinklet of Persuasion mais dois, que ela tá usando na testa dela, e ela tem umas cartas na mão, que é um Sinklet of Persuasion, mas é isso que eu ia falar agora. É só de Persuasion, mas dois eu tô confundindo com outra coisa lá. Eu não tinha feito um desses pra você fazer. Você fez um pra mim. Gosto. Ah, foi bom. E esse deck de luz, é somente com as cartas de espada, se você clicar em deck de luz, ele manda o link pra onde quer, você não vê o que quer, mas... É, vai virar ult, provavelmente, não é uma coisa que vocês vão querer usar, eu acho. Pera lá, o que tinha aí. Ok. Depende, se as ilusões forem engraçadas, eu vou usar. É que depois que usa, some, puf, abora a carta aí. Não, tudo bem, é igual aquela, tem uma bolsa, no 3,5. Ela não serve pra nada, era uma bolsa que você, tipo, puxava uma bola de pelo, jogava e virava um animal. Saca? Você rolava o porcentagem. Eu sempre tinha uma daquela só pela zoeira, tipo, eu jogava uma bola de pelo, tacava um rato na cara da pessoa, o cachorro, o rinoceronte. Ele vai ser um item da zoeira muito caro, ele custou 8 mil e 100. Caralho. Vamos vender, todo mundo pediu item. Não, tudo bem, mas vai fazer o quê? A gente não pode nem ser zoeiro. Aí é o preço total, tem que ver o preço parcial dele, porque tem menos cartas, isso aí foi opcional. Eu diria que divide por 4, né, que só tem as de... Basicamente, basicamente, make sense. Beleza. Mas espera aí, um, 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 um naipe tem 13 cartas, como baralho normal. Tá, quantas cartas eu, quanto vai ficar o preço? Quanto de 52? É, um baralho tem 52, 13 cartas de cada naipe. Agora ali tá escrito só as 8 cartas de espada, quer dizer que tem 5 cartas, não é menos. É. Mais uma regra de 3 aí, dividir por 4, dividir por 4 tá ok, mas vai dar todas as cartas, provavelmente. Eu tô ficando faltando. O 4 tá de boa tamanho. É 8 e 100 por 4, vai dar 2 e 25. Não precisa complicar tudo isso não. É só um baralho, só um loot, gente. Não, não, aqui, aqui o negócio é... Beleza, o que vocês fazem agora? Vocês estão bastante fodidos, de passagem. Ah, são de quê? Alguns mais do que os outros. Não, eu não, eu tô de boa, velho. Ela só tirou força, não dormiu. eu era fraco antes, sou fraco agora. Exatamente. Ela só arrancou 5 de vida meu. Ela me arrancou bastante também. se vocês quiserem, a gente pode dormir aqui, isso aqui parece um bom lugar pra dormir. Aí eu chuto uma traça assim, já dormi em lixos piores. Enfim. Ah, então, o problema é que aqui a gente não vai conseguir descansar direito também, e... dormir uma noite aqui não vai fazer a gente se recuperar todo o dano que a gente tomou. Ninguém tem Restoration aí? Se tiver, adora. Lester, talvez você. Tô olhando aqui. Ela acha que eu tinha dessas coisas não. Tinha, você adora mesmo. Ah, a Dora talvez tem, porque ela é a orócal da vida, não é? Ela tem, só não sei quando que ela tem. Restore Corpse, acho que não. 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 Raise Dead, acho que também não funciona. não. Raise Dead ainda não tão precisando. É. Aparentemente ela não tem, pelo menos não, não sabe a sua magia. Eu acho que ela ganha como magia, como magia extra, eu achei que era magia básica do orócal da vida. Não. eu acho que ela ganha, ela ganha como extra, quer ver? Olha lá no oráculo, peraí que eu vou olhar. Cadê? Oráculo, 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 oráculo. Claro que tem, Kai, bônus spell do oráculo da vida, Lester Restoration. É, é, é aí mesmo. É aí mesmo. É aí mesmo. Detection Undead, Lester Restoration. Eu digo que o meu rolê aqui não tem, basicamente. O meu rolê aqui não tem, eu rolei nas coisas dela, não tô colocado. Não, ela não tem. Ela trocou por alguma outra coisa? Não, ela tem, é porque ela ganha como bônus spell. Eu acho que ela perde, porque ela tem o arquétipo que troca magias por outra coisa, ela pegou outras coisas no lugar. Qual arquétipo que ela pegou? O Dual Cursed. Tá, Exatamente. eu acho que você troca. Ah, é verdade, é verdade. Porra, então fodeu. Então vai ter que ou comprar scroll, ou dormir. A gente vai ter que dormir tipo um mês aqui. Não, é. Cada dia é um que sobe. Quantos vocês perderam no total, porra? Cinco. O Firell perdeu cinco. Então, cinco dias. Mas não tem que ir pra casa. Vocês vão continuar explorando a dungeon, ou vocês vão embora? Essa é a pergunta. Não sei, é o que eu falei. Eu tô de boa, porque tipo, eu não uso atributo físico, mas quem bate que usa atributo físico, pode ser que seja problemático. Eu perdi vida e força, isso não vai me atrapalhar a lutar. Olha, vida é sempre chata com isso. Mas, por mais que eu tenha perdido a minha capacidade de carregar coisas, e eu me sinto um pouco mais fraco, eu ainda consigo, estou bastante ágil, então tipo, eu ainda consigo seguir. Mas se a gente encontrar outras pessoas que consigam afetar a gente da maneira como ela afetou, talvez isso possa complicar a gente. Não, mas com os próximos que apareceram, a gente não vai ser tão amigável, né, Fihão? É isso também, né? Talvez, nem eles. O próximo fantasma que eu vi, é. O próximo que a gente vê, a gente desce o sarrafo. Então, sei lá. O fantasma ataca em toque, né? É, tem isso. Bom, é... Negócio, não sei, vocês que sabem. Pessoal, vamos ver onde a gente consegue ir, se a situação começar a ficar complicada, a gente para e descansa. Qualquer coisa também, tipo, a gente não precisa recuperar os cinco, talvez dormir uns dois dias, que aí já, entendeu? Já, mecanicamente falando, você já ganha um ou dois de cada atributo. Bem, beleza então, vocês vão continuar planos por enquanto. é isso, né? É, vamos ver também. Pode andar na dungeon. Pode andar na dungeon. Meu medo é começar o combate e terminar amanhã. Mas pode continuar na dungeon. Pode continuar. Vamos abrir. Vamos começar falando do combate. abriu inimigos e tal. Saúde. Bem, tem duas portas duplas aí. Onde que tinha uma dílha? Ela falava que a esquerda tinha uma dílha. Ah, tá. Saúde. Tá, vou ver. O que que é esse caminho aqui na direita? É o corredor que ela falava que usava pra tirar as pessoas, tipo, morriam aqui dentro. Pelos estados que morriam. Vai passar a passagem secreta pro lugar que tem água, provavelmente. Porra, a gente esqueceu de perguntar onde tinha água. Ah, a gente vai descobrir a sorte agora. Abro a porta, parece que nem eu. Eu contei com vocês que eu fui arrastado numa enchente. Nossa senhora. Isso parece uma história divertida. Mas, a porta tá aqui da frente, né, Fael? Aham. Se não tiver uma dílha, eu não lembro como que tava, mas eu tô ligado nas coisas que ela falou. Ah, caralho. Ó, esta câmara oval é dominada por um poço de 7 metros de profundidade, com bordas estreitas com apenas 50 centímetros de largura e inclinadas em direção ao poço. Então, é um poço meio que caindo pra dentro do buraco, sabe? A gente deveria tá vendo mesmo? Ah, tá. A cobra gigante tá bom. A dois guinhos de perro enferrujados para o leste e oeste da sala. Então, tem basicamente uma espécie de fiozinho ligando do lado pro outro da sala, sabe? Um gancho passa do lado pro outro. Ligados por uma balança anticórdia. Então, tem basicamente dois postes e uma corda balançando ligando os dois. mofada que palha sobre o poço. Então, uma corda mofada, uma corda bem zoada. Uma grossa camada de fungos amarelos pálidos crescem no poço entre os ossos que parecem ser uma cobra gigante morta há muito tempo. O fungo alcança a função central da parede sul, mas não estende tão alto do lado norte. Então, tem esse poço aí, né? Parecido com o que vocês encontraram antes. Tem uma cordinha passando de um lado pro outro que permite vocês ir um lado pro outro. E aqui embaixo tem um esqueleto de uma cobra e no meio disso tem um fungo amarelo crescendo. E o fungo ele cobre até aqui. Mas essa parte aqui ele não cobre. Ok, eu vou rolar um knowledge nature pra esse fungo. tá? Tá. Pode rolar? Pode rolar? Calma, eu tô procurando, calma. Ele foi uma bosta. Quanto foi? 13. 13. Eu acho que descobriu sim, não deixei esse peixe não. O fungo é um fungo, parabéns. É isso aí, é um cogumelo do sol. Vou achar aqui o que que é. Cadê? Ah não, tá aqui em cima. Esse fungo aí, amarelado, ele é um yellow mold, um burgo amarelado. Ele é venenoso, é perigoso. Mas ele não mexe, não explode, não... Olha, se vocês caírem sobre ele, mexerem sobre ele, pisarem sobre ele, puf, sabe? Aham. Explode e enche a sala de fungos. Os poros. Os poros, obrigado, cara. Nada. Tá, então eu falo, não pisa no fungo, tá, gente? Na natureza, coisa de cor chamativa é porque mata a gente, tá? Caio, essa passagem ela é curta demais ou dá pra passar por ela? Fala aqui do lado? É, aqui do lado e aqui também, tem uma entrada aqui. Você consegue ver? É uma passagem secreta, ah, tá aberta aí, ah, vai ter fechada. Vocês não estão vendo isso, é uma passagem secreta, vocês não estão vendo. Eu não fechei. Vocês sabiam que tinha uma passagem ligando nos buracos, lembra? Vocês não estão vendo ela, eu espero que a gente tem. O Caio, e essa cobra parece que tá morta, morta mesmo, ou? Olha, você chega mais perto pra ver? Não. Então não dá pra saber. Ah, que pergunta boba. Eu posso resolver isso cuspindo um ácido nela. Aí você acerta as porra dos musgos, aí libera esporo até no... Aí a gente espera, ué, não tá pensando quase em dormir? Ah, se a Dora dar um channel energy talvez ela consiga descobrir. É. Se desintegrar, né? Eu não sei se o channel dela chega lá no buraco. 30 feet só, teria que talvez ir pra frente. Se ela chegar na pontinha, chega. Na pontinha, chega. Então, mas isso aqui não é uma armadilha que desliza? Ah, É uma armadilha que desliza. É igual a outra. E o Balboa pode ativar pra gente, não pode? Oi? Ele vai ativar as porras. Então, se você ativar, vai cair pedra lá dentro e vai... Caiu, eu abro a porta da frente, vai. Deixa essa daí por enquanto. Depois eu tenho umas magias aí de tipo, Life Bubble, Gust of Wind, essas merda assim. Qual coisa a gente taca fogo, véi? Fungo não resiste a fogo. É, tem isso também. Essa é uma boa ideia. Acho que a gente achou os outros... os outros... corpos. Ó, embora essa sala tenha mais de 20 metros de uma ponta a outra, o teto, pouco mais de 2 metros acima do solo, e alcovas acortinadas, dão ele uma sensação caustrofóbica. Fileiras de colunas atarrancadas se aglomeram desordenadamente no espaço central da sala, enquanto cada um das sete alcovas é dividido pela metade por uma cortina apodrecida. de cada um dos lados da cortina há um divã ou trola luxuoso próximo de um tamborete de madeira simples e uma mesa baixa que suporta um narguileio encardílio. Então, são basicamente um local onde as pessoas iam para ficar usando o ópio. então existem essas cortininhas dividindo o local, e do lado da cortina tem basicamente um divã que era luxuoso, agora ficou ruído por traço, apodrecido, um criado mudo, sabe? e basicamente um narguileio de cada um deles. E vocês veem alguns corpos espalhados por sobre as camas aí. Pessoal, se preparem, pode ser que eles sejam as criaturas que estão interessadas em carne. eles querem começar o combate mesmo? Se eles forem fracos, a Dora acaba com o combate em dois turnos. Se não forem, não. Não, só estou comentando porque, enfim. Não, a gente tem três minutos. Bora lá. Beleza, realmente acabou aqui o negócio, né? Mas assim que vocês dão um passo pra frente, vocês ouvem gritos de dor no meio da sala, e uma fumaça estranha que parece que vai ser exalado o chão, sabe? Uma fumaça de cigarro mesmo, vai ser exalado o chão dando forma a algumas criaturas aqui. De fumaça e de cigarro. Basicamente. Baixou o show do Ventani aqui, mano. Ok. E vocês veem, espero que eu que eu tenha falado todas, algumas criaturas. O Ratchet tá... É, são bastante. Bora, vem pra cá! Ó, a boca desta criatura fantasmagórica é enegrecida e emite um urjo infernal. Tá um urjo de dor gritando com vocês aí. Seus braços, anualmente longos, quase tocam o chão. E elas são sem corpo. Eles são criaturas de fumaça, aparentemente. São fantasmas mesmo. e, como nós temos que parar agora, né, às 15h para meia-noite por conta do estar que tem que sair, paramos por aqui. Eu também não vou muito mais longe, não. Manhã eu vou dar aula só das 8h da manhã às 10h da noite, só. Caramba, que nossa... Uau! Eu achei que essa época de provas já tinha acabado, já. Não, vai começar agora. Agora é a época de recuperação. Não, não. Agora é a semana de prova do pessoal lá do colégio. Ah, tá. Aí a recuperação é em dezembro. Bem, pessoal... A gente vai acabar com esse bicho aí? Como é que eu vou dormir com esse negócio sem matar? Uai... É com vocês aí, tipo... Não, não. Fora de cogitação. Então, vamos lá. Tipo, a gente deixa eles para o próximo. Muito obrigado por quem não assistiu. A câmera fecha. A câmera fecha, assim, aparece um... Continua, né? Basicamente. Muito obrigado a quem não assistiu. Muito obrigado ao Atrax, ao Oregon 47, ao Foxlark, desse aqui no finalzinho, eu acho. Não vi no começo, pelo menos. Obrigado. Estou rolando aqui sim, o Mercedes-Benz também. Tem o Sintra, gente aqui também, um MacBR, dever. Obrigado ao Chutuba de Mesquita, que apareceu aqui também no... Chutuba de Mesquita. Que nome legal, cara. Ó, o Junior Menezes, o Lucas Lins. Valeu aí, povo. Obrigado ao Luiz, que jogou a gente ontem, o Jade, eu acho que ele, pelo menos. Tem as mesmas piadas que ele, então deve ser. E muito obrigado para todos que nos assistiram. É isso aí, galera. E amanhã não tem mais. Continuamos, futuramente, com esse combate aqui. E vai ser legal, eu acho. O que eu ia falar? Legal pra quem, né? É tudo uma questão de perspectiva, né? Bom, falou, pessoal. Valeu, boa noite aí. O que eu ia falar? Gente, se vocês virem para a posta, é o que eu ia falar? É tudo uma coisa. É tudo uma coisa. É tudo uma coisa. Obrigado.